Bia, se apresenta pra galera aí, fala sobre o seu comandante, quem é, e qual é mais ou menos a estratégia do deck, explica um pouquinho sobre ele, beleza? Beleza, tá, a minha comandante é a Yuriko, a Sombra do Tigre, ela tem ninjutsu com uma mana preta e um azul, e qual a habilidade dela? Sempre que o ninja que eu controlo dá dano de combate ao jogador, eu revelo a carta do topo, coloco na minha mão, e eu dou de dano, eu dou, cada oponente toma de dano o custo convertido daquela carta. A minha estratégia é basicamente colocar todos os ninjas que eu puder no campo, dar dano de combate, revelar cartas e matar todo mundo. Beleza, o Mario Gowler é um rato ladino, de custo 3 e 2 pretas, ele é um 2 barra 3, todos os meus ratos tem amedrontar, o amedrontar só pode ser bloqueado por criaturas pretas ou artefais. A segunda habilidade dele é um viro ele, sacrifico um rato e gero x fichas de rato 1 barra 1, onde x é o número de ratos que eu controlo. Então basicamente é um deck tribal de rato, agressivo, a minha ideia é ter vários ratos na mesa, eu tenho o Relentless Heads que eu posso ter qualquer número do meu deck e ele fica mais forte conforme tem a mais na mesa, e eu uso estratégias que deixam todas as criaturas pretas ou todas as criaturas de um tipo só mais fortes. Então é um deck agressivo, é o bota rato, vira rato a 90 graus e tenta matar a galera. Ele possui um combo de rato infinito nele, mas é a única coisa que não deu certo por isso. Mas nunca deu certo. Esse é o Dolinho, o seu amiguinho. Ah, o que o Dolinho e seu amiguinho fazem? Quando ele entra, ele dá de dano em qualquer pessoa ou alvo, igual ao número de elementares que eu tenho em jogo. Certo? Sempre que um terreno entrar em jogo, eu ponho mais um, mais um, counter. Como é que é? Como é que é? É verdade, quando entra um terreno, é que eu só lembrava do draw. Quando entra um land em campo, eu ponho mais um, mais um, counter no elemental. Se tiver mais de oito ou mais terrenos, eu dou um draw. Entendeu? Entendi. Beleza. Basicamente, a Yuriko, a Yuriko não, a Minatoa, ela é um Planeswalker de custo 3, né? Um branco, um azul e um preto, que a combinação é esperma e a combinação favorita de três cores. Ela tem 3 de lealdade e eu posso dar mais um dela e comprar um card, em seguida colocar um card da minha mão no topo do Grimorio. Ou, menos um dela, eu exilo outra permanente alvo minha, em seguida eu devolvo ao campo de batalha sobre o meu controle. E tem o menos 6, que é escolha esquerda ou direita. Isso aqui, provavelmente, eu nunca vou fazer, tá? Então, já fico com o meu comandante já meio, né, debilitado. Oi, bom dia! Bom dia. Eu tô dando bom dia pra minha esposa, né? Pra você não, vacilou. Manda bom dia pra ela, hein? A gente vai jogar D20s em quem tirar o maior começa. Beleza? Vamos fazer quem tirar o menor agora? Porque a gente sempre faz quem tirar o maior, né? A gente sempre faz quem tirar o maior começa. Aí sempre sai 1, 4, 8... Tirar o menor? Quem tirar o menor começa, hein? Vou pegar o dado ruim, então. 3... Vou pegar o dado viciado. Nossa, mano. Mostrei minha mão inteira por 7, né? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora dá pra equipar, time. Pera aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Cadê? Cadê? Vai, joga. Calma aí, tio. Quero fazer um conteúdo interessante desse meu dado. Eu tirei 6. 13. Quanto que a Bia tirou? 6. 6. Elias tirou 8? 12. Não, o Corvac tirou 8? Sim. Tirei 2. Eu começo. Não, é que a gente tem o menor que começa, trouxa. Ah, toma merda. Eu falei que o pessoal só tira carta baixa? Vamos lá, então, time. Eu vou começar com... Quem começa compra no mesão, né? Sim. É. Tá, então eu vou começar dando o draw, né? Que é o importante. E eu vou começar com... Profundezas... É, já usando, gente. Profundezas de Halimar, galera. Ele entra em campo de batalha virado. E quando ele entra, eu olho 3 cartas do topo do memório e devolvo de volta em qualquer ordem, beleza? Beleza. E pela ordem aqui dos quadrinhos, tá jogando, Bia? Vou olhar as 3 cartas do topo aqui, ó. Tá, eu vou comprar... Olha o sub. Mentira. Vou tirar o sub. Tá falando sério? Ian FF! Morreu. Ian! Morreu. Muito obrigado, mano, pelo sub, meu querido. Seja muito bem-vindo. Mil perdões que hoje a gente não tá com o... Não tá com o alerta ativado. Mas eu vou te mandar uma mensagem aí pra você mandar seu WhatsApp e a gente colocar no grupo, Ian. Quase não me inscrevi depois de ouvir que era espia. Ó, quem... Ah tá, realmente é a minha combinação favorita. Mas eu juro que eu não sou mau caráter, tá, Ian? Brigadão. Bia, desculpa te atrapalhar, mas vai lá. Não, eu sou depois de quem? Você depois do Corvac. Toda vez, essa porra, mano. Posso seguir? Não, é... Ah, Bia só fez o pântano e passou? Sim. Eu vou fazer o pântano e passar também. Ian, não tá aparecendo ainda a sua mensagem aqui pra mim. Nossa, mano. Que felicidade. Brigadão, Ian. Pode seguir, Ler. Já segui, bebê. Eu vou fazer um... Ah, tá vendo sua mão. Eu vou fazer um... Um... Aquela... Um terreninho que ganha vida. Essa bosta. E passei. Mano, eu nem escolhi... Eu nem escolhi minhas três cartas do topo ainda, meu Deus. Tá, beleza. Eu vou desvirar aqui. É o Geek Forever. Os caras tá tirando eu, mano. Vou comprar uma cartinha. Vou fazer um refúgio da ilha de Jawar. Virado. Quando ele entra o campo de Atalha, eu adiciono... Eu ganho ponto de vida. Vai lá, Bia. Você. Alguém ganhou vida aí não, né? Eu ganhei no de vida. Tu ganhou, né? Tá. Desgraça. Então, eu e Ler, só estamos ganhando esse jogo, hein? Eu vou jogar minha piscina refletora. Que isso! Que isso! Que que faz a piscina refletora? Eu viro e coloco qualquer cor de mana que um terreno meu poderia fazer. Beleza. Pode seguir? Pode. Vamos lá, aqui. Eu vou baixar mais um pântano, gerar duas manas e baixar Mind Stone. Ok. De fato, vira a do Senhor no Mind Color. Eu posso pagar um, virar e sacrificar ela pra comprar uma carta. Pode seguir. Perfeito. Oba! Oba! Eu vou baixar Charco. Beleza. E eu vou baixar um maravilhoso Birds of Paradise. Birds of Paradise. Quando entra em jogo, ele atapa e você adiciona uma mananquina de qualquer cor à sua reserva. Quando ele entra em jogo, ele faz o quê? Nada, ele tem jogo de invocação. Ah, tá. E eu passo. Ok. Eu vou desvirar aqui o terreno, comprar a carta do turno, botar na mão, fazer uma Charneca estéreo virado. Ela tem reciclar, então eu poderia pagar, inclusive, mecânica nova que tá vindo aí. Mecânica nova não. Mecânica que tá retornando aí, Corea, né? Mecânica velha nova. É. Pagar um preto e descarta ela e compra uma carta. Só que eu vou botar ela virada porque eu quero o terreno. Vou pagar dois aqui. E vou fazer igual o Corvac, que eu gostei muito da jogada dele. Vou fazer uma Pedra da Mente, que é um artefato que vira, adiciona uma mana genérica. Ou pagar um vira, sacrificar ele e compra o card. Vai lá, Bia. Você. Show. Comprar aqui. Show, bebê. Show do milhão. Show. Eu vou pôr um Ailha. Botar quem? Uma Ilha. Ah, tá. Eu entendi. Vou botar Wayne. Nossa. Eu vou virar e jogar Yuriko. Eita! Já? Yuriko Miranda na mesa. Sim. Começou. 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 Ah, gente. Pelo amor de Deus. A Bia tá tranquilona. Ela nem bateu na gente no turno dois com a Yuriko. Cadê? Eu vou... Pronto. Pagar... Três manas. Tá. Eu vou baixar o estandarte heráldico. Tá bom. É um artefato. Quando ele entra em campo, eu escolho uma cor, eu escolho preto. As criaturas que eu controlo daquela cor recebem mais um mais zero. E ele adiciona uma mana da que eu escolhida. E... Primes, então? Mano, o Corvac joga com essa porra no colo. Não é possível. Todo jogo... Todo jogo? Todo jogo ele faz essa porra. Às vezes apareceu isso aqui e uma delas foi anulada. Todo jogo aparece. Todo jogo, chat. Quem assistiu os últimos jogos aí do Corvac com esse deck de ratos aí pode falar. Todo jogo ele faz esse bicho. Bússola solar. Eita porra, o que é isso? Ele entra em jogo virado, adicionou uma mana de qualquer cor, igual os meus terrenos básicos. Olha o Ramp como vem, mano. Nossa, bonita essa carta. Bota perto aí do... Da câmera pra gente ver. Tava nas minhas caixas de carta véia. Olha lá, caraca, bonita. Bonita. Olha como tô, mano. Não lembro dessa carta, não. Porra, mano. É que não é do seu tempo, Tião. Claro que é, pô. É do livrinho ali, ó. Que livrinho, Tião. Não, Tião não ouviu, não. Tiago não ouviu, não. Não, pô. Comecei a jogar Magic há quatro anos, irmão. Eu no auge dos meus 18 aninhos aqui, cara. Clica na carta aí pra emplear ela. Clica na carta pra dar foco, Glearsson. Nossa, foda. Posso ir? Pode. Não, vou baixar a bounce. Vou voltar o chato. Beleza. Voltou o chato. É, pode jogar. Olha, eu vou fazer uma jogada agora que vai beneficiar todos os jogadores da mesa, hein. Aham. Aham. Eu vou comprar uma carta. Não, mano. É sério. Calma aí. Esse jogo. Se liga nessa jogada maravilhosa, gente. Eu vou pagar quatro. É muito bom esse juizinho, mano. Quando a gente erra, quando a gente erra, trigger, os caras metem o emoticonzinho do juiz no chat, mano. Aham. Ó, vou pagar quatro e vou fazer o Vidente do Manto do Crepúsculo. Bia deve conhecer essa carta aí. O que isso faz? Ó, custo quatro, quatro barra quatro voar Vampiro Mago. No início da minha manutenção, cada jogador revela a card do topo do Grimório e perde uma quantidade de pontos de vida igual ao custo de mana convertido daquele card. e depois coloca na própria mão. Ou seja, card advantage pra todo mundo, galera. Olha aí, ó, como eu sou um cara legal no mesão. Ah, pronto. Aham. Gente, ó, na minha manutenção, Lerson, todo mundo, nós quatro vamos revelar a carta do topo. E aí, a gente vai perder vida igual ao custo dela e botar ela na minha mão, entendeu? É um Dark Confident. Isso, é um Dark Confident pra todo mundo. Pra todo mundo. Isso. Vai lá, Bia, é tu. Desvirar, comprar minha carta. Quem não tem bicho aí? Eu tenho um cachorro e dois gatos. Eu não tenho bicho. Eu vou lá aqui, né? Tá. Obrigado, minha coia. Valeu, peru. O pessoal da Red tá entrando aí, ó. O pessoal da Red tá entrando pra me apoiar. Valeu, pessoal da Red Kennedy. Um beijo no coração da galera da Red Kennedy. Gente, quem curtir aí a live com esse louco do Lerson, que quiser dar aquele follow aí pra dar uma moral pro amigo aqui, vai ser muito bem-vindo. Valeu, Kiki e Piruletoso. Que nick maravilhoso. É o Pirul, 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 Pirul. Tá batendo em mim? Isso. Tô tomando um. Eita? Tá, vou revelar aqui, tá? Aham. Beleza. Beleza. Ficou barato. Galera do CS da madrugada, hein, mano? Galera do tirinho. Oi. Um ponto de vida aí, meu. Ó, e a galera que estiver no chat, tanto quem já joga Magic, quanto quem tá chegando agora, tá conhecendo o jogo aí agora, tiver alguma dúvida, não estiver entendendo alguma coisa, galera, pode mandar pergunta, tá? Tanto a gente que estiver jogando aqui, quanto até o próprio pessoal do chat, vai ter o maior prazer em ajudar vocês, hein? E pelo que o pessoal tá falando aqui, bateu 84, a gente vai ter que contar a história. Então, me lembrem, após esse jogo aqui, de contar a história da pistolada de ontem, tá? Não é nada divertido e engraçado, não, tá, galera? Só é algo que me fez ficar muito puto, só isso. Mas como você... Mas, Thiago, você sempre pistola. Não sei qual que é a novidade. Ah. Mas ele diz hoje, se jogou quatro, eu fui mais do que na arena. Posso nem falar nada. Ó, eu fiz uma relíquia de progênitos. Nossa, que mau caráter. Boa, beleza. O que mais? Pode jogar. Caralho, beleza. Que mais. Uma dança de pé, hein? Uma dança de pé, hein? Já vi que eu não vou ser focado nesse... Vai lá, Lerção. Posso? Dá na cara deles. Hã? Ué, tu não vai jogar, não? Ô, Corvac. Sou eu? Eu tô olhando no Discord e tá o contrário. Beleza. Não, mano. No Discord não tá o contrário, não. Eu já tinha destapado tudo aqui, mano. E já tava dando draw, quase. Eu vou baixar o Kazeb da Bruxa, mas como não tem criador no cemitério, não volta a correr. Quase que o Corvac da Mi... Eu acho que essa casa... Essa carta é muito merda, mano. Eita, olha aí, hein. Olha aí, hein. Por que que essa carta é muito merda, mano? Porque ela usa... Toda vez que eu uso ela, eu só tomo drawback. Eu nunca uso a carta. Entendi. Eu vou pagar três manas. Three manas. Vou dropar um... Tomar um MD aí, mano. É um rato, dois barra dois. Ele ganha mais e mais um pra cada outro com o mesmo nome do Battlefield. Aham. E vou ter qualquer número desses ratos no meu deck. Eu baixei... Eu vou baixar o... Ufa! Começou. E... Pode seguir. Dois ratosos na mesa, hein. Dois ratosos na mesa. Eles estão três três, né? Cada um. Quatro, três por causa do stand-up. Eita, caralho. Island. Aí tu já tá com cinco manas na mesa, né? Quatro na pool. Wilderness Reclamation. Achei desnecessário. No começo do meu passo final, eu desviro todo o tempo. No começo do meu passo final. O que é isso? É sessão espírita? É porque tá em espanhol. Minhas cartas, elas são sempre em três línguas. Com a do Panamá. Aí tá escrito assim, ó. No começo do teu passo final, endereço a todas as terras que contou. Como é que é? No começo do teu passo final, tu coloca endereço nas tuas terras, é isso? No começo da minha end-step. Deixa eu jogar. Eu desviro tudo. É que brilho, obrigado pelo follow. Galera, nós estamos sem alerta hoje. Mas eu estou vendo aqui todo mundo que tá seguindo a gente, que tá dando sub. Sejam todos muito bem-vindos aí. Pra quem tá chegando agora, quase 100 pessoas. A gente faz live de segunda a sexta, das nove e meia a uma hora da tarde, tá, galera? E toda quarta tem Commander Mesão à distância, beleza? Então tá, passei. Pode jogar. Beleza, eu tô desvirando o meu bonde aqui. No início da minha manutenção, o que que eu vou fazer? Antes do trigger do vidente, eu vou pagar uma azul aqui, tá? E eu irei tentar conjurar nada. Porque eu tô fazendo merda. Vou desvirar essa azul. Porque eu tô fazendo merda. Ó, mas... A manutenção, a gente fez o negócio? Não, eu ia fazer antes. Só que eu ia responder o trigger do vidente. Mas eu vi que eu não posso, porque eu tenho um feitiço. Não tenho uma mágica instantânea. Já é tomar um warning aqui de graça. E aí, nós vai dar drama ou vai dar drama? Não, todo mundo revela o topo agora. Caralho, caralho. Tomei três. Eu vou vir um índio. Eu tomei seis. Ô, tu tomou três de nada, Playbob. E esse X aí? Esse X aí é 40, né, não? É infinito. Não, o X é zero em qualquer lugar fora da filha. Ô, que isso, mano. Na minha quebrada, nós falavam que o X era infinito. A pessoa saiu do jogo. Olha, eu tomei seis de dano, porque eu peguei a Ink Eyes. Eu não tomei nada. Eu tomei... É um... Eu vou vir, mole. Ok, Bia tomou três. O Korvac tomou seis, né? Pô, mas pensa pelo lado positivo, cara. Tu botou uma Ink Eyes na mão. É... Fica esperto, então. Eu também não tomei... Eu tô drama nisso? Isso, bota na sua mão. Yes! Todo feliz. Ai, Jesus. Tá, beleza. Como é que é? Tá. Coloca umas criaturas aí no cemitério que eu tô precisando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar uma manazum com a profundezas de Halimar. E vou fazer um ponderar, tá? Ok. É, eu olho três... Oi? Peraí, peraí. Ó, ó... Corresponder. Ó a resposta, como vem. Desnecessário. Eu vou jogar uma graça de U, né? Que que é isso? Eu compro uma carta. O jogador alvo, né? Que sou eu. Tá bom. Peraí, peraí. Vou responder. Para, 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 para. Caralho, vocês estão muito... Para, 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 para. Vocês estão muito respondões, mano. É só pra causar mesmo. Eu vou... Eu vou dar um... Growth Spiral. Tá bom, beleza. Para. Então, Pia, compra uma carta. Lerson, compra uma carta. Se tiver terreno, eu boto na mesa. Eu tenho terreno. Eu vou pôr um charco. A gente sabe o que você tem. Não só porque você devolveu ele para a sua mão. Não, não, não. Eu vou pôr um ovo. Evolve um lines. Essa carta, só compra uma carta? Sim, eu só compro uma carta. Eu passo, eu vou estourar ele. Não, é um só e ela tem rechaçar, retraçar. Que eu posso conjurar do meu cemitério ao descartar uma carta de terreno, além de pagar outros custos. Calma, Lely Rafa. Lely Rafa, vou contar a história. Relaxa. Só não se empolguem muito, galera, porque a história não é tão boa assim, gente. Pelo amor de Deus. Tá, eu posso fazer meu ponder, por favor? Você tem alguma resposta aí, ô Corvac, também? Eu tenho, calma, ele tá na pilha, certo? Tá na pilha, mano, é... Ô, Lerson, a mana do Groove Spyro não entra virada, não? Não. Não? Tem certeza? Em resposta, eu vou estourar o... Eu vou ouvir em lines. Tá bom. A minha tá na pilha, tá? Ué, mas tu já... Não, a gente já resolveu... Ah, não, ele fez em resposta. Respira, pai. Eu tô... Mas o terreno devolvi o lines aí, nem tá virado. Sim. Ah, valeu, valeu. Obrigado, galera. Obrigado por ter botado o terreno... O Oracle aí no chat. Valeu, luxo. Obrigadão. Suave. Aí... Hum... Eu vou... Copiar seu ponder. Eu preciso de mais coisa. Beleza. Caralho! Depois eu que sou o meu caráter. Quantas cartas da mão, Lércio? Quatro. Tá bom. Eu dei top ideal desse expansion. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá, vai lá. Olha as três e coloca de volta qualquer ordem. Depois você pode embaralhar seu grimório se você quiser. Aí ele comprou a carta. Aí eu compro a carta, né? Beleza. Olha só, que legal, velho. Vai que eu... Pode resolver sua carta. Vai, Bia. Resolve aí a sua. Glória a Deus. Pronto. Posso resolver a minha agora? Isso é meu turno. Os outros estão jogando no meu turno, cara. Eu não jogo turno de ninguém. Eu não tô fazendo nada. Eu só queria lembrar que eu não tô fazendo nada. Obrigado, Kovac. Pô, não joga turno de ninguém, mano. Vou olhar as três aqui. One. Olha, que cara da hora essa Kog Big Forever. Intervalo BBB. Quarto Vila fechado. Que cara. Essa aí é a Karol, cara. Pelo amor de Deus. Eu não sabia com esse... Caralho. Tá, eu vou botar de volta na mesma ordem. Vou comprar uma carta. Mano, eu faço um ponder pra botar tudo de volta. Não, mano. O que você fez, Tiago? Que noob, mano. Nossa, velho. Agora que eu lembrei e eu trinquei desse bagulho. Eu deixei... Caralho, eu sou muito burro. Velho, eu sou muito burro. Alguém clima isso. Pelo amor de Deus, mano. Caralho, eu sou muito burro. Caralho, eu me odeio, velho. Na moral. Nossa, mano. Não, Deus é a Pai. Deus é a Pai. Segue o baile, ó. Eu não fiz o terreno do turno. Então, eu vou fazer o Basílica de Orzove. Ele entra virado. Quando ele entra, eu devolvo o terreno que eu controlo pra minha mão. E ele adicionou uma mana preta e branca. Eu vou devolver a profundeza de Halemar pra minha mão, beleza? Tá bom. Aí... O que ele faz? A profundeza de Halemar? É. Ela entra em campo de batalha virada. Eu olho três cartas do topo e devolvo em qualquer ordem. Peraí, por que você vai voltar ela? Por causa da Basílica de Orzove. Ela é... Ela é Bounciland. É... Ah, tá bom. Tá bom? É... Eu vou fazer uma... Eu vou virar a Mind Stone, Pedra da Mente, pra fazer um Sol Ring. Custo um. Vira, adiciona duas manas qualquer na minha reserva de mana. E aí, eu vou pegar o Sol Ring, virar junto com o meu refúgio da ilha de Jowar. E eu vou fazer... Ou, ou, ou... Posso fazer algo melhor? Peraí. Um, dois, três. Adiciono esse aqui. O que você tem no cemitério? Não, tô fazendo merda. Caralho, eu sou muito burro, né? Eu vou ter que fazer uma jogada bosta agora por causa da burrice da minha cabeça. É... Eu vou... Vou gerar três aqui. Vou fazer um baú dos sonhos. Eu compro três cartas e, em seguida, coloco duas cartas da minha mão no topo ou no fundo do meu Grimório. Beleza? Beleza. Tem todo mundo virado. Vou comprar três. One. Two. Three. Lindo. Maravilhoso. E aí, eu vou colocar no topo do meu Grimório duas cartas, né? Então, eu vou colocar... This guy and this guy. Assim, né? Pra não ser burro. Mais uma vez, porque ser burro toda hora é... Pra não ser mais burro. É, não, é. Ser burro toda hora também não dá, né? E eu não vou atacar ninguém porque, como eu falei, irmão, eu sou um cara legal. Vai, Bia. Pode jogar. É... Calma aí. Antes... Ô, Kofaki, o que você tem no cemitério? Nothing. Nada. Nada? É... E você, Thiago? Eu tenho agora um baú dos sonhos e um ponder. E um ponderar. É... Eu vou exilar o baú dos sonhos. Ok, querida. Ok, querida. Não, não, não. Pera. Pera, calma. É... Você exila o que você quiser. Eu só vou fazer você exilar. Tá bom. Então, só porque você quer exilar o baú dos sonhos, eu vou exilar o baú dos sonhos. Tá bom, vou desvirar. Que eu acho... Eu acho que não tem nada que mexa com o cemitério nesse baralho. Valeu, gameplay. Obrigado por avisar, mano. Vou jogar uma land aqui. Jogou uma land. O maluco tá digitando ali no Corvac, ali no coisa... Qual que é o poder de resistência do seu bicho, Thiago? 4-4. Caralho. Se quiser bater em mim e não anular minhas coisas, eu tomo. Não, tô brincando. Bate no Liers, que tem só uma Birds ali, ó. É 1-1, né, a Birds? É. 0-1. É 0-1. Por que isso, mano? Eu vou bater com a Yuriko e tu. No Lierson? Sim. O que eu posso fazer, além de lamentar? É... Calma aí que vocês ficaram com voz de robô. Eu vou ter que... Blincar. Beleza, dá um blink aí, enquanto eu tiro a vida do Lierson aqui. Voltei, mano. Pronto, ótimo. Tá, você tomou 1? Eu também, né? Meu 1, o meu deck... Você tomou o quê? O quê que é isso? Seis! Caralho, esse jogo tá muito legal. Seis de dano em geral. Sim. Beleza, já cheguei na casa dos 20. Vamos lá. Boa! Calma aí que eu tô... Calma aí que eu ainda vou bater mais. Caraca, Lierson, vai deixar? Vai deixar, Lierson. Não tem opção? Pessoal, confiram aí também se as vidas estão todas certinhas, por favor. Eu vou fazer outro ninja. Todo mundo menos a Bia. A Bia não toma esse dano. Esse ninja faz o que, Bia? Os ninjas atacantes não bloqueados que eu controlo têm vínculo com a liga. Nossa! Nossa! Legal! Pode jogar, Corvac? Nossa! Legal! É o Tep. É uma boa carta de Magic. Meu Eurico tá bem aqui, ó. Tá fora do jogo, tá, galera? Meu Eurico. Quantos caras estão na mão? Galera, eu vou descartar que eu tava com oito. Que isso! Compra e compra. Compre e compra. Caralho, querido. Meu dedo aqui, que a gente vai perder. Lens e drop, né? Sete. Então, eu vou gerar duas, mais duas, quatro manas. Eu vou fazer Lotus de Nyx. Que isso! Ela entra virado. Calma! Tá ficando na carta, calma. Ela entra virado, eu posso virar ela, escolher uma cor, eu adiciono uma quantidade de mana daquela cor, igual a minha devoção a ela. Pera que o jogador de azul tem mana em pé. Responde aí, então. Responde aí. Resolveu. Não tenho nada que eu posso fazer, não viu? Beleza. Esperava mais de você, Lens. Pro combate. Já. Ô cara, todas as minhas cartas boas estão nos outros decks. Oi. 2, 4, 3 e você? Caralho, esse jogador, esse jogador de azul aí, puta que pariu, mano. Você vai responder a fase, a declaração de atacantes? A declaração de atacantes. Calma aí. Caralho, ô Rafa, ô Loxotology, tá de brincadeira, né? Guarda-counter só pro Thiago. Mano, tô jogando com o deck pré... Tô jogando com o deck pré-montado, velho. Acho que tem uma carta só nesse deck que não é do pré-montado que tá no lugar da Yuriko. Só ela. Ô, como é que ele ia... O que é que esse bicho faz? Ele ganha mais um, mais um pra cada outro... Lembriu lá, meu amor. ...na mesa. Vem dar oito pro Brasil aqui. Ele é um, dois, dois. Eles estão... Hã? Mais um de ataque por causa do estandarte. Brasil, minha esposa ignora vocês. Tá certa ela. Mas você tá pelada, mas não tá vendo nós. Só mesmo. Falou que era... É live, mas tá filmando as cartas, não, nosso povo. É, ó, eu vou tomar dois. Vou pegar uma preta. Tomar dois? É, porque eu vou usar um desmembrar numa descritura do... Píriu do... Nossa! Nossa! Sei! Chupa, curvaque, chupa, curvaque, chupa, curvaque. Por quê, mano? Coitada. A Bia tomou quanto? Dois. Eu tenho três, dois aqui. Três, dois. Tomei dois. Três, dois? É. Eu vou... Vou tomar. Tomou três, mais os dois do desmembrar. Aham. Eu vou virar o meu artefato pra... Pra você exilar alguma carta aí. Tá bom? Só tem uma carta no cemitério, então eu exilei ela. Beleza. Na minha segunda fase principal, eu vou fazer por nenhuma não passei. Eu vou fazer por nenhuma não, passei. Ai, Deus. Deu fazer nada mesmo? Esse jogo tá engraçado. É o Lherson, então? Sim. Agora é tu, Lherson. Vai, Lherson. Limp. Senta a mão na cara desses ninjas. Pode vir. E ela... Levou pro pessoal mesmo. Bom, quero... Quero que vocês troquem soco. Ó. Baixei a choque aí. Marca dois, tchau. Marquei dois aqui com todo prazer, irmão. Trinta e dois de vida, hein? Ô, cara. Xandra. Eita. Ih, Xandrinha. Essa Xandrinha é a que adiciona a mana, né? O que ela faz? É a que adiciona a mana. É a que rampa e o mais um dela do mais um e o mais zero pros meus elementais. Isso é bem importante. Que fique guardado nos anais. Aham. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou abaixar a Xandrinha. Doze vermelha na pulpa. Tapei cinco. Lharga. Ou já vai ir a avalador. Tá bom? Tá bom. Beleza. Quando o Lharga ataca, eu posso colocar uma criatura da minha mão atacando e com o Haste. Aí eu devolvo aquela criatura no final do ataque. Se ele morrer... Ele não tem Haste. Ele tem Trumple. Se ele morrer, eu posso pôr ele na terceira posição do meu baralho porque ele é o deus vermelho de War of Sparks. Beleza. E quem é esse boneco aí que tá do lado da Xandrinha? Guarda o da Xandrinha. É o Cloud Strife. Porque eu tô hypado essa semana. Ah, entendi. Boa. Eu vou pôr ele aqui, eu fui dentro do meu dedo. Boa. Tá. Passou? Pode jogar, Thiago. Tu não vai endereçar as tuas tierras, não? Ah, todo mundo tá bota... Eu tô arrumando o Cloud aqui. Tá bom. Então eu vou jogar aí. Todo mundo tá jogando... Tá botando os bonecos aí no coisa. Então eu vou botar o meu também. Isso, meu. Então, manutenção, desviro tudo aqui. Cada um revela a carta do topo, porque eu sou um jogador muito bacana com vocês. Eu revelei um terreno. Dá oi pro Thiago, moço. Olá. Olá. Eu revelei. Todo mundo revela? Todo mundo revela, vai. Eu sou autista. Yes, eu tô com sorte. Peguei um foto fixa. Tá, calma aí. A Bia tomou 4, né? Eu tomei 2. Então a Bia vai a 28. Liersão tomou 2. Isso. Liersão vai a 30, não 320. E o Corvacão tomou 2 também. Vai 2 também. Corvacão vai a 25. E cá, não 225, né? 25. Pronto. E aí, eu vou fazer o meu draw. Gente, eu acho que no último turno eu não fiz os 2 draws. Eu sou muito burro, né? Caralho, eu sou muito burro. Draw. Eu vou... Contra a Eurico. A Eurico tem 3 de bunda, né? Isso. Sim. Mas a Eurico não toma... Não toma... Não toma... Cachaça? Não. Nada acontece. A Eurico só não é um problema... Eu acho que ele é mais um problema no comoderno do que na mesa. É. Vai dar uma escraça, menino. Rampa e rampa. Eu vou fazer o seguinte, ô... Meus belos adormecidos. Hum. Eu vou... O que que o... A menina do vai mesmo? Tá. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, ô meus belos. Eu vou pagar 3 aqui, né? Com a Pedra da Mente e com o Anel Solar. E vou fazer uma Lanterna do Vidente. É basicamente custo 3, vira adicionar uma mana incolor. Ou pagar 2, vira do Vidência 1. Vidência eu posso olhar o Carta do Topo do Grimório e colocar aquela carta no... Deixar lá ou colocar no fundo, né? E aí, como mana do turno, eu vou fazer o Santuário Arcano virado, né? E aí, eu vou fazer... Vou pagar aqui, ó... Uma branca, uma preta e uma azul. Uma branca, uma preta e uma azul. E vou fazer a menina. Olha, se vocês tiverem coragem de bater numa criança fofa e linda como essa, vocês não têm coração e eu tenho certeza que o chat vai odiar vocês pra sempre, tá? Caraca, fofa. Peraí, Tiago. Beleza, vamos todo mundo bater nela. Você tá full tap, Tiago? Não, tenho duas manas em pé ainda. Ah, mano, não tô fazendo nada, velho. Vou fazer a Yuriko pra... Counter, 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 counter. Ó, só queria dizer uma coisa, aliás. Foda-se. O que que é isso? O que que é isso? A menos que você pague duas vezes dois. Tá bom. Você é capaz de pagar duas vezes dois? Não sou capaz e nem vou querer, porque a Yuriko nem é tão foda assim pra eu fazer isso. A Yuriko é. 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 A Yuriko não, exatamente. Caralho. E eu vou passar. Tô de boa. Beleza, sou eu. Na real, vou passar não. Vou passar não. Ô, caralho. Fala, eu vou te fuder, rapaz. É, eu vou tomar um porradão na volta. Vou, foda-se. Bati quatro na Xandrinha aí. É voar, né? É voar, é voar. Ai, nossa. Firmeza, então. Firmeza, então. Firmeza, então. Né? Firmeza, então. Esse boi na... Ué, pode vir, irmão. Tô preparado já. Vai lá, ô, querida Bia. Graças. Pode até bater em mim, se quiser, Bia. Tá bom. Caralho, não pensou duas vezes. Ele tem mais vida. Bate nele mesmo. É, daqui uma ilha só. Tá bom. O que eu vou fazer agora? Não sei. Só Deus. Eu vou dar um frogfly aí nesse porquinho. Nossa! Sabe o que é isso, gente? O que é isso, Bia? É um encantamento, uma aura. Eu encanto a criatura. E a criatura encantada perde todas as habilidades. E é um sapo azul 1 barra 1. Ah, então é um sapo. O sapo é melhor do que o porco. O sapo pode ser um príncipe encantado, né? Calma aí. Ah. Não vai. Fala, Lerson. O que que é? Calma aí. Fala. Eu tenho que posso gastar isso. Como é que é? Ó, o Kiki tá perguntando se você tá fantasiado igual você jogava antigamente no presencial, Lerson. O que que você fez? O que que você fez? O negate. Caralho. Tras duas, uma. Ou eu vou tirar mais o counter sua, ou eu vou perder todas as minhas. Calma aí. Duvido, Bia, que você não tem negate. Duvido. Tá bom. Resolveu, bicho. Bom dia, detorante. Caralho, Bia. Resolveu, Bia. Caraca, Bia. É, resolveu. Acabou com o meu jogo. Mano, ele acha muito engraçado. Ele caga na cabeça de todo mundo e acabou com o meu jogo. Mano, olha a minha mão. Tenho duas cartas. Eu tinha cinco, sei lá. Ué, mas carta é pra gastar, né, não? Não. É pra guardar. É igual dinheiro. Então, o Kiki, eu não tô mais me fantasiando agora, mano. Cara, parei. E aí? Eu vou pro combate, beleza? Vai lá. Agora eu sou adulto. Agora eu sou adulto? Ninguém acredita. Quantos vocês têm de vida aí? Eu tenho 35, o Liarsson tem 30, a Korvac 25 e você 28. Ô, por que que eu tenho 30? Não é, meu irmão? Tu acha que a vida é fácil? Ficar tomando toda hora dano aí de jurico, de vidente do manto do crepúsculo? Eu vou atacar com os meus dois ninjas e vocês, Tiago. Ai, não, né? Nos dois, Bia? Caraca, Bia. Korvac... Eu tô com quatro. Eu? Tô tomando quatro? É. Caraca, velho. É... Mano, você é uma boa... Eu tô revoltado. Vocês passaram minhas figuras. O maluco... O maluco calterou a menina tou. A menina tou. E tá puto porque eu matei a Xandra dele. É olho por olho. Olho por olho. Muito... Tiago, essa carta é creepy, mano. Creepy. Irmão. Ela é creepy. Esse corpo aí... Oi? O... O... O lieto com esse corpo aí reclamando. É, é. Tá, eu tomei quatro. Tu vai ganhar quatro, Bia? Por causa do lifelink? É, não bloqueado, sem lifelink. Tá, então tu foi a 32. E... Triggers. Quais são os triggers? Exatamente. É... Sempre que o... O ninja que eu controlo dá dano de combate ao jogador. Eu revelo a carta... O topo... A carta do topo do meu grimório. E cada oponente pede... De vida... É, tem essa, né? Eu li que qualquer ninja. Então são duas revelações. São duas! Não! Prepara isso pra... Ah, porra! Eu fico triste porque eu quero ver o caos. Três? Três. Três. Tá, beleza. Eu fico triste porque eu quero ver o caos, tá ligado? O covac foi a 22. Nier, sim. Eu tenho... Foi a... Vinte e oito. Nossa, eu preciso matar essas linhas do cão aí, mano. E eu fui a 29. Ó, o jogo tá equilibrado. O jogo tá equilibrado. Eu vou pagar três e fazer uma história do comandante. Beleza. Foca na minha mesa, câmera, por favor. Pode seguir? Pode seguir. Vou desvirar. Tchau. Vamos achar uma land. São três de dano? Eu tirei dois, é isso? Foram três. Tá. Eu tenho que tirar mais um de cada um, né? É, é verdade. Eu pensei três e tirei dois. Obrigado, chat. Muito obrigado. Só por... Por... Por informação. Alguém tem criatura no cemitério? Eu não. Não. Eu não tenho também, não. Caralho, tem zero criatura no cemitério? Meu Deus. Não sai pra nada, né? Obrigado, chat. Obrigado. Oi? Vou pagar três. Passa no cemitério. Todo mundo. Não, menos o corvário. Eu tenho. Tô pagando três, agora eu vou ter, né? Eu tô tentando jogar lei aos ossos. Eu uso evidência dois, compro duas cartas e perco dois pontos de vida. Lê os ossos aí, irmão. Lê aí, pô. Tira dois de vida, meu Thiago. Ok. Lê aí então, caralho. Eu vou deixar essas duas no topo e comprar essas duas. É o Commander Bullying, tá ligado? Lê aí, ô, quatro óleo. Nossa, eu tô ofendida. Gente, se a gente fizer um Commander Bullying, quão mal isso pode pegar? Nada, não. Vocês são muito o que eu falo. Vocês ouviram o Sheepard essa semana? Vou pagar três. Calma aí que o Kovac tá jogando. Vai lá. Porra, só sabe fazer isso também, né, mano? Puta que... Não, pera aí. O que você fez? O que você fez? Um rato. Um rato. Vai counterar o rato? Vai counterar o rato? Pode ir. Combate. Nem se eu quisesse, velho. Tô batendo quatro, três na Playmobil. Tá bom, tô bem. Tá bom, tô bem. Justo, achei justo, achei justo. Equilibrado. Tomou, vai 28. Um rato desse aí no cemitério, não tem? Bia, você ganhou o marcador de leptospirose. O rato tá exilado. Ô, exila-me uma carta aí. Você tem... Ué? Isso, exila-me uma carta aí. Tá bom. Exilei. Beleza. E aí, Kovac? Ai, meu Deus. Agora, lá vem o liaço. Se eu tirar a resposta da Playmobil, que ela tem duas manos de pé. Aham. Posso tirar a resposta dela e vocês não me batem. Caraca, o que é isso? Eu não tenho nada contra você, Bia. Obrigada, Thiago. Então, pode seguir. Vai, Elias. Ai, ai, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo isso. Vamos ver se vai dar certo. Senta o porcão na cara deles. Senhor porco! Caralho, eu tenho uma força aqui mesmo, ó. Nossa, mano. Como será que não? Deu muito certo. Deu muito certo. Comprei o terreno. Às vezes... Taça. Taça. Ih... Taça, mano. Pelo amor de Deus. Travou? Acho que travou o meu discórdia. Pelo amor de Deus. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ah, voltou, voltou. Tinha travado o meu discórdia aqui. Vai lá. O que você fez? Ele fez uma taça brincadeira. Eu fiz uma taça brincadeira. Olha aí. Olha aí. Tô falando. Olha aí. Olha ele. Olha ele. Você lembra o que aconteceu, né? Com a taça na mesa. Eu vou fazer o quê? Cadê o... Bia. Tem uma azul aí. Bia. O que foi? O que foi? Eu vou fazer o porco. Pera aí. Pera aí. Você vai responder a taça, Bia? Não. A taça é só encurtamento, né, criatura? Pode ir. Tá bom. O porco é quatro? Seis. Trigou o porco. Sim. Sim. Vai entrar um flamethron com o Kavu. O que o flamethron com o Kavu faz? Quando o flamethron com o Kavu faz, ele causa quatro pontos de dano na criatura alvo. Nossa, que coisão. Tá bom. Eu vou dar quatro pontos de dano nesse ninja que não é a Ida e o Ico. O que vem no iplink, né? É. Beleza. E eu bato nele quatro em você também. Tá bom. Caraca, esse se chama ódio? Não, pera aí. Pera aí, calma. Opa, calma. Vou tomar dez, é isso? Vai. Por enquanto... Muito bom. Pera aí, eu vou tomar dez, é isso? Aham. Tá bom. Caralho, muito bom. Beleza? Eu sou o Thiago. Oi? Agora... O que eu tô? Calma aí, calma aí. Dezoito. A criatura... Tá, segunda fase principal. Segunda fase principal, isso aqui volta com a minha mão. Não é na end step que volta, não? Não, não. É agora, já, no final da combate. É? Tá, eu vou responder, então, esse trigger. Quando morrer... Eu vou responder ele e voltar com a sua mão. Beleza? Beleza. Eu tô pagando um, com uma criatura que foi pro cimento. Nesse turno, eu tô dando menos 13, menos 13 no porcão. Caralho! No porcão? No porcão. Tá bom. O porcão já não é mais problema. Agora pode voltar o cavu pra sua mão. Cavu voltou pra minha mão. Beleza? Cavu, cavalo. Não é bom voltar o cavu pra mão, não, velho. É, idiota. Porque agora, segunda fase principal, eu vou baixar o cavu e vou matar o seu rato. Você foi um filho da puta. Moleque, o Liança... Na minha end-step, eu vou voltar com a taça, o cavu e vou matar o seu outro rato. Moleque, o Liança é muito chutado, velho. E aí, na minha end-step, eu vou desvirar... Não sei. Cara, ele vai ficar brincando esse cavu, a gente vai perder o jogo. Ué, e se não lulou, por quê? Eu não tinha, mas eu tô falando lá. Eu posso jogar, gente? Posso? Posso. Posso, Lerson? Sim. Quantas cartas você dá pra mão, Lerson? Uma. Uma? É um counter. Você pode pagar pra ver, cara. Eu vou pagar pra ver. Olha, manutenção, agora vai ser na... Agora vai ser... Não, não precisa ser no... Calma aí. Eu acho que não precisa ser. Calma aí, Lerson. Não, mas não tem... Vai trigar, mas eu vou responder aqui, irmão. Responde o trigger, então, irmão. Vou responder aqui, porque eu não preciso ser na emoção, né? Vamos guardar essa vida aí, né, mano? Deixa eu só ver se eu não vou querer essas três manas mesmo aqui. Porque três manas é manas pra caralho, né, irmão? Pior que eu acho que eu vou querer essas três manas, hein? Vai revelar? Pode revelar, velho? Ah, mano, vamos na nóia. Todo mundo revela aí a carta do topo. Meu Deus! Meu Deus! Nossa, eu tomei três. Lodassal, mortuário. A sorte tá com a gente, time. A sorte tá com a gente. Olha, só revela a carta do topo aí, lindão. Asherly in the pilgrim. Quanto que custa isso? Dois. O que que isso faz? É um elemental que eu pago um vermelho e mais um, eu ponho mais um, mais um nele. Se for a terceira vez que eu faço isso, eu removo o mais um, mais um dele e eu dou esse dano em cada criatura e em cada jogador. Caralho. Tá. Corvac foi a 17, né? Não. Eu fui a 16. Eu tomei três. Tu tomou três. Caraca. Tá. Então, foi a 16. O Lherson tomou dois. Lherson vai a 25. Beleza. Eu vou comprar a carta do turno. Comprar a carta do turno. Nossa senhora. Quem tem counter aí? Não tem meu counter. A única carta não virada minha não gera mana. É. Nossa, meu fone de ouvido foi pro cacete. Pera aí. Fala alguma coisa aí, gente. Alguma coisa aí, gente. Tá, voltou. É, então. Então. Gente, eu posso fazer o seguinte. Esse jogo tá meio bizarro, né? Mas eu posso tentar resetar esse jogo. Vocês gostam dessa ideia ou não? Depende. Depende. É. Mano, eu quero destruir a porra toda, irmão. Eita porra. Eu quero destruir a porra toda, irmãos. Dá pra ver só não. Então. Então, já sabe o que eu tenho, então, né? Já sabe o que eu tenho, então, né? Já sabe, já sabe, já sabe. Joga logo. Não, deixa eu fazer as contas aqui pra ver se eu consigo fazer tudo. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tenho tudo certinho, seis. E aí eu ainda posso... Seis, seis. Aqui são seis que eu preciso pra fazer a parada. Aqui eu vou sacrificar pra comprar a carta. Então, vamos lá. Vamos lá. Fase de combate, irmão. Droga. Vocês estão me ouvindo? Tô, esperando você falar o que você vai fazer. Tô vendo vocês. Puta merda. Pronto, pronto. Tô vendo, tô vendo. Meu fone de ouvido tá indo pra casa do caralho. Fase de combate, eu vou bater com o vidente do manto do crepúsculo no Lherson. Tomou, Lherson? Lherson? Tô pensando. Ah, tá pensando. Tá bom, pode pensar. Tomei. Tomou, quatro. Lherson vai a 21. 21. Agora é aquilo, né, Amanda? Eu vou tentar fazer aqui a zoeira. Se der errado, eu vou me ferrar muito. Deixa eu deixar isso aqui em pé. Eu preciso de um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou virar aqui. Não, eu não vou fazer isso agora, não. Não, eu vou fazer isso agora, né? Porque aí qualquer coisa eu faço em resposta. Vou virar isso aqui, galera. E eu tô tentando fazer agora uma vingancinha de acroma. Vingancinha de acroma destrói todos os artefatos, criaturas e encantamentos. Caralho, meu irmão. Calma aí. Caralho, Bini J. Ah, então o counter tem. É, criatura, você falta em tratamento? Isso. Pô, Bia, tu só vai perder duas coisinhas aí, mano. Eu não perdi três, perdi a esfera do comandante. Ah, Yuri. Não, a esfera tu sacrifica pra culpa carta, porra. É verdade. Tá bom, não pode fazer isso aí. Eu vou deixar pra você tirar aquele cavu. É, é exatamente isso que eu tô pensando. Diz sim. Lerson, a pergunta aqui é, tem counter na mão? Se tiver, faz. Porque eu tô dando uma vingança de acroma. Eu vou sacrificar aqui pra comprar uma carta. Tá. Em resposta ao seu sacrifício, eu vou virar a lanterna, adicionar uma mana incolor e fazer a habilidade da pedra da mente, que é sacrificar pra comprar uma carta. Beleza. Ok. Resolveu. Destrói tudo. Tudo que não é terreno, basicamente, né? E Plane Walker, né? Obviamente. Nossa Senhora. Doeu mais em mim do que em vocês, cara. Eu perdi um... Eu olhando só mesmo agora, né? Foi podre. Porra, olha aqui, mano. Eu doeu muito mais em mim. Eu perdi um Sol Ring, perdi uma pedra da mente, perdi a lanterna do vidente, perdi o vidente do bando da caceta 4. Mas, na minha second step, eu vou fazer o lodual do mortuário. Lodaçar o mortuário. Ele entra em campo de batalha virada e quando ele entra em campo, eu posso colocar a criatura do meu cemitério no topo do meu grimório. Eu vou botar o vidente. E tá jogando, Bia. Caralho, nem acredito que eu consegui fazer uma jogada boa nesse mesão. Eu vou jogar um pântano. Um pântano, lindo. Um pântano. Um pântano. Você tem até falta aí? Ah, não. Até falta foi tudo... É, foi tudo pra casa do cacete. Eu vou fazer... Ó, vou palhar com mais três aqui. Aham. Vou fazer um Calaf. Calaf. A Calaf é aquela criatura azul nova? Isso. O poder dela é igual a devoção. Aham. E as criaturas encantamentos que eu controlo, tem. As mágicas que seus oponentes conjuram tendo alvo como essa permanente, custam um a mais para serem conjuradas. Perfeito. Já tá na hora de focar o Thiago, caraca. O Erisson torce pra mim mesmo, puta merda. E... Pode ir, Corvac. Corvacão da massa, é tu. Vira se virei e comprei. Já caltei agora. Agora, Mano Berto. Que tristeza. Que tristeza. Esse é o sentimento após uma vingança de acroma. Ah, eu vou pagar cinco e tentar fazer um X-Quiz de Blush. Que que se faz? Se esse componente perder vida, eu ganho vida. Caraca, isso aí é brabo. Eita. Ok. Isso aí, cantamento. Cantamento. Olha a mãozinha. Deixa eu voltar no jogo, porra. Deixa eu ganhar a vida. Aí veio o desespero. Tô falando que a galera acabou. Fez? Caralho, obrigado. Se você puder, pode seguir. Vai, Ersin. Vai, Ersin. Agora pode bater com a Iurico, tranquilo. Olha o combo vindo. Você voltou a criatura que revela o topo, Thiago? Ó, eu voltei essa. Vou colocar dois elementais. Fichinha? Fichinha. Olha as fichas como velho, moleque. Olha as fichas. Cadê? Vamos ver essas fichas. Olha as fichas. Olha as fichas. Olha as fichas. Olha as fichas. Isso é fichas de quê? Elemental 1, barra 1. São duas, né? Isso. Boa, garoto. Beleza. Agora eu vou pôr a Asher in the Pilgrim. Ele é 1, barra 1? Ela é 1, barra 1. Você paga dois e coloca o marcador nela, né? O marcador mais um, mais um. Se for a terceira vez, eu ativo isso. E ela resolver, eu removo todos os marcadores. E eu dou isso de dano em cada criatura, em cada jogador. Ou seja, basicamente, quando você bota o terceiro marcador, você tira os 3 e dá 3 de dano em cada jogador. Em tudo. Cada jogador e cada criatura. Beleza. É, ô Lisson. Oi. Qual o poder das suas criaturas? Tudo 1. Olha, olha a mão da maldade, ou o dedo da maldade como velho. É, lê pra mim de novo, por favor. As duas. Você quer saber as duas cartas dele? É. O... Um é o elemental. O elemental custa 4, 1, barra 1, que ele entra com duas fichas de elementais. E a outra... Toda vez que ele entra, ele cria duas fichas de elemental. É, toda vez que ele entra em campo, ele cria duas fichas de elemental. E a outra é uma criatura 1, barra 1, que ele pode pagar 2 e botar o marcador mais um, mais um nela. Se for a terceira vez que ele tiver botão no marcador, ele remove todos os marcadores e dá tudo isso de dano em todas as pessoas, entendeu? E criaturas? O poder delas é 1, né? É 1, isso. Tudo é 1, barra 1. Tudo é 1, barra 1. Olha como vem o ódio, movido pelo ódio. É, eu vou destruir o que fica colocando elemental, que nem louco. Ah, droga. Porra, isso é só na minha maldade. Vocês já entenderam a maldade. Sei. É... Pode ir? Pode ir? Vou desvirar a galera. Não desvira nada não, Liança. É. Safado. Vou comprar o menino do manto. Já vou fazer o menino do manto pagando uma preta e uma branca, uma azul e uma qualquer. Fazer o vidente. Entrou o vidente? Entrou. Beleza. Entrou. Aí eu vou fazer profundezas de Halimar virado novamente. Olhar as três do topo. Botar de volta em qualquer ordem. Nossa, isso aqui é bem divertido. Nossa, mas isso aqui é muito mais. Tá, botei de volta em qualquer ordem. Estou falando vai. Vai lá. Mano. Eu sempre indico esse deck da Minatu pra galera. Mano, esse deck é um deck muito divertido de se jogar. Eu acho difícil, mas ele é divertido. Confundendo isso de Golimar, exatamente. Golimar. Mar, mar, mar. Mar, mar. Golimar. Quantas cartas dá mão, Bia? Seis. Caraca. Ok. Compra porra. Tá comprando o que sabe, Bia. Caraca, eu tô com fome, mano. Não tô bem café hoje. Não sei o que eu faço. Tô pensando, peraí. Passa. Eu tenho coisa pra fazer. Calma. Um, dois, três, quatro, um, seis, sete, oito, nove. Tá, eu vou... Eu vou pro combate. Tô batendo dois aqui no Kovac, com a minha Kalaf. Aham. Tá? Tem bloco. Tem bloco. Isso. Isso, bota no comandante. Não, bota na minha mão. Tá, tomou um aqui, vou revelar. Pode pagar dois, pelo menos, né? Tem que pagar dois, né? Ops. É, vou revelar aqui, tá? Revela. Caraca. Caralho, quando é pra galera tomar dano, a galera não toma dano. É. Tomei um, Thiago. Tira aí. Tô bom. Eu tenho coisa aqui, hein? Rampou, cheio de carta na mão. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Tassa, deusa do mar. Beleza. Ela é indestrutível. Enquanto a minha devoção ao azul for menos que cinco, ela não é uma criatura. No começo da minha manutenção, eu dou isso com a Iu. Aí eu pago uma e um azul. A criatura alfa, que eu controlo, não pode ser bloqueada neste turno. Faz sentido, faz sentido nesse deck. E... Vai. Antedro. Ficou o vacão da massa. Agora vai lá. Vendi. Olha lá. Agora vem. Como é que vem? Olha como vem de ratos agora. Essa é querida. Tá todo morto. Tem o que é preciso para revê-los? Eu vou pagar três e eu vou tentar baixar um ceifador de centelhas. Ele é uma criatura 2-3. Eu posso pagar três, só que calma uma criatura ou planos walker. E ganhar um ponto de vida e comprar uma charme. Belezinha. Tá bom. E eu vou também pagar três e tentar fazer um whispering clone. É um artefato equipamento. Eu posso pagar dois para equipar. A criatura é embloqueada e eu tenho fraud. Não pode ser algo de magias nem virais. Ok. Tá bom. Eu vou falar para o Lear em seguida. Como é que ele está resolvendo bem? Eita porra. Quase matou o Cloud. Olha, isso é importante. Botaram ali o Gameplay Mote. Botou ali a habilidade da Cineréia. Você pode colocar quantos marcadores você quiser nela. Só que a habilidade dela só resolve quando for a terceira vez no turno. Entendeu? Sim. No mesmo turno. Isso. Isso aí. Boa. Mas eu não estou a fim de resolver ela, não. Vai botar aos pouquinhos, né? Ou seja, ela pode crescer de pouquinho em pouquinho. Ele pode deixar ela gigantesca. E aí, remover os marcadores, tipo, num turno e mata geral. É. Exatamente. E eu ainda posso fazer várias vezes, né? Várias vezes. Não, não, mas ela toma também. Ela morre. Ela, na verdade, ela é um... Ela é uma bomba pra ela mesma. Entendi. Ai, puta, mano. Eu quero fazer uma coisa. Faz isso, então. Faz uma coisa, então. É que vocês fuderam o meu ramp, mano. Xandrinha. Xandra, quer dizer. Xandrinha. Xandrinha. Vou fazer uma Xandra? Essa ainda é Xandrinha. Ah, tá bom. Tá, tá bom. Tá, tá bom. Caralho. Caralho, muito bom. Quatro elemental aqui. Beleza. Os elemental da Xandra é os que você... Eles saem no final do turno, né? O que é isso? Ó. Aí. Eu não sei, tá, mano. Você está bem, meu amigo? Meu amigo, você está bem? Ah, não. É uma bounce. Eu estou chapando, velho. Dá para eu fazer o cinco. Dá para eu pôr do olhinho. Olhinho, seu amiguinho. Lá vem. Entrou do olhinho. Ele vai entrar dando o cinco. Eita porra. Dá cinco em quem ou no quê. É qualquer alvo ou só a criatura, o Plenisóquia? É qualquer alvo ou só a criatura. Any target? Que isso. Cinco não seis, porque ela também é o elemental. É. Seis. Dolinho também é o elemental. Dá seis de dano no chat. É, eu vou falar um negócio aqui, tá? Eita. Vai esconder. Não, eu vou falar um fato ficção. Perfeita. Tá. Vou revelar cinco do topo. Pra quem? Pra quem? Pra todo mundo. É, eu revelou cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, escolhe. É, um oponente escolhe. Vocês podem decidir aí quem tem. É... Não, você tem que... É o oponente alvo, né? Você que tem que ter alvo. É, escolhe aí. Não, não é. Não é. É an opponent. Não é. Ah, a gente pode escolher, então. A gente faz duas pilhas, você escolhe qual vai pra mão, né? Isso. Aí é o Siphany. Um jogo de mão e três lendes. Três lendes, um card draw e um counter. Isso. Eu colocaria o counter e o resto do outro lado. Nossa, mas aí é muita vantagem. Eu quero. Ela já tem o Monde Land. As cartas... Ah, é verdade. O que ela vai fazer, o que ela vai fazer na mão, ela vai fazer. É verdade, faz sentido. Tá. Eu concordo com essa decisão. Lerso. Lerso tá viajando aí. É, vai... Vai na fadinha. Vai na fadinha. E aí? Tô pensando. Se fez a pessoa do fato-ficção pensar, é porque foi uma boa escolha. É, isso aí. Boa, garoto. Boa, garoto. A pior coisa é você separar os bagulhos e o pessoal do fato-ficção só pegar aquilo que ele queria e foda-se. Aham. Puta, mano, não dá pra tirar essa ninja, mano. Aí, ó. Eu vou ficar com a Cípedia. Ela caltera mais que é de custo 3 ou menos, né? Sim. E depois ela voa. E depois ela voa, beleza. Bom, e aí, Lerso? Seis de dano aonde? Você pode tirar a Furiko. Ou em quem, né? Ah, o que adianta tirar a Furiko? Ela não tem criatura pra atacar, vai demorar pelo menos dois turnos pra ela atacar de novo. É, mano, eu vou tirar a Furiko mesmo. Poxa. Tá aqui de bota. Beleza. Agora, como a Furiko é o problema, com o Batface, eu vou bater 5 e você, Bia. Caralho, mano. Caralho. O Copa aqui vai ganhar vida toda vez aí. Calma. Eu tô com 15 de vida. É, tá. Eu tô menos, tem um bloco. Tá bom, na minha ant, na minha... Ele tá ganhando vida do que, o Corvai? Do Blood, Exquisite Blood. Toda vez que o meu oponente tomar dano, eu ganho vida. Esse bicho dele aí faz o quê? Eu pago 3, sacrifico uma criatura, um Planeswalker, eu ganho um ponto de vida e compro uma carta. Você ganhou 5 de vida, né, Corvai? Você foi a 20. É, ganhei 5 pra um dia que ganhou 5. E eu? Você foi a 13. Respira por aparelhos. Meu bicho não faz nada, porque eu não tenho nem criatura, nem Planeswalker pra sacrificar. É o único, é o bicho que eu sou a baixar. Se eu tivesse todo aquele monte de mana que eu tava gerando antes, o Corvai já falava, né, vai, mas... Aí, bom, beleza, no final do turno eu vou brincar o 1-0 e ele vai entrar de novo. Mas aí as tokens da Chandra... Não, porque é no fim do turno. Aqui é a End Speck. É, ele escolhe a ordem dos triggers. Ah, beleza. Aí eu vou dar na Bia, foda-se. Tá. A Bia tava 5, eu ganho 5. Não, é 6. É 6? É quanto, Olherson? É 5? É 6, mano? Ele é um elemental, caralho. Tá, então eu... Então eu tinha ganhado... Eu ganho 6, hein, então. Foi a 26. Caralho, velho. E a 2 elemental, Fai? Fai que foi a 26. A Bia é o problema, né? Olha o que ele tem na mesa aí. Não, sim, sim, sim. A Bia é o problema. Vou lembrar. Pra ele, pode ser você o problema agora. Pra gente, ele tá mais forte agora. Tá. Tô jogando ou não? Caralho, o bagulho esquisito. Foi a End Step dele, foi jogado. O bagulho esquisitou. Tá. Eu vou desvirar e antes da... Antes do... Em resposta ao trigger do Vidente, eu vou... Pagar 3 aqui. Uma azul e duas pretas. Não posso, né? Porque o bagulho tá aí, porque é... Tu é burro, né, Thiago? Eu vou pagar aqui uma branca e uma preta. E outra preta aqui. E eu vou fazer... É... Mortificar. É uma instantânea. Eu destruo a criatura ou o encantamento alvo. Eu vou destruir o seu... O seu encantamento, Corvac, de ganhar vida. Porra, você podia destruir o comandante do Liar, você vai destruir o meu encantamento. Comandante do Liar, qualquer coisa que mata a criatura, mata. Esse encantamento, só isso é que mata. Beleza? E aí, todo mundo revela no topo. Ó, um terreno. Ah, não acredito. Yes! Obrigado, Titi! Titi! Tomou 3, a Bia tomou 1, respira por aparelhos. Tomei 3, 4. Eu não tomei nada, não peguei lente. Vocês também não me ajudam, né, mano? Tomou 3, mano. 3, olha isso. E essa foi a 18. E aí, eu vou comprar a carta do turno. Espero que vocês não tenham visto, porque eu sou burro e basicamente mostrei. Vou fazer uma planície. 1, 2, 3, 4, 5 de mana. Eu queria ter 6 de mana. Ai, Jesus abado. Não dá pra ter tudo, né? Não dá pra ter tudo nessa vida. Cara, eu vou enloidar no próximo turno. Olha, eu lembrei de um negócio muito legal que eu tenho no topo. Como é que é? Como é que é? Você vai morrer, né? Se tu próximo turno? Não. Não, eu vou fazer um negócio muito doido aqui. E aí, Tiago? Ahn... Gente, e algo que você vai fazer? Pô, eu preciso de uma ajuda de regra. Eu esqueci. Eu sou muito burro, velho. Já sei o que eu vou fazer. Manda no chat. Oi? Manda no chat. Fala com a geral aí que a gente ajuda. Eu tenho como eu morrer agora? Tô com 28 de vida. Sei lá. O olhar se pode me matar. O olhar se é meio vingancinho, né? Eu sou ruim. Cara, eu vou pagar 5 aqui, beleza? Eu sou ruim. Eu sou ruim. Eu vou pagar 5. Vou fazer a minha Aminatou. Porque não é possível que ela não vai aparecer nesse jogo nenhuma vez. Eu vou fazer a Aminatou. O Aminatou tá com 3 aqui. Fase de combate. Eu vou bater no Kovac voando. Porque tá com mais vida do que todo mundo. 26. Eu vou bater no... Tá, você ganhou vida pra cacete. Você não deixou ganhar vida pra cacete. Eu ganhei um pouquinho. Um pouquinho foi bastante pra você sair do último pra ir pro primeiro. Você vai tomar 4, vai a 22. E aí eu vou fazer o menos um da Aminatou. E vou brincar o Vidente. Ele volta pro campo de batalha sob o meu controle. Tá jogando, Bia. Obrigada, viu? Vai. Ok. Tome daí. Tô vendo que tá todo mundo topado. É, faz a desgraça nessa mesa, Bia. Eu vou botar um domador aqui da tempestade de Sireno. Ele tem voar. É 1 barra 1. E usa uma mana azul, sacrifico. Anula mágico, habilidade de algo. Que tenha algo eu ou uma criatura que eu controlo. Perfeito. Preciso só de 5 aqui agora. É o quê? 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 Eu vou fazer calap. Aham. E vou fazer um itinão. Bia, pelo amor de Deus, resolve aquele dolinho ali, Bia. Calma! Calma, mano. Não, não tenho. O problema não é o dolinho, Thiago. É a taça. O dolinho eu pago lá na próxima. Eu tenho mana. É, eu vou deixar em dois aqui, tá? É verdade. Matar o dolinho agora quer dizer que ele vai trigar duas vezes no prostituto. Às vezes de uma. É verdade. Olha, eu vou dar escraio dois e... Escraio dois. Olha isso. Escraio dois. Calma aí, só tô pensando. Pode pensar, Bia. Relaxa. Tchau, vontade. Obrigada. Olha, eu não queria dizer nada, não. Mas eu, particularmente, acho que esse comando tá sendo um comando bem legal, cara. Porque, assim, eu realmente não sei quem é que vai vencer. Tá todo mundo bem equilibrado. Não tem ninguém fazendo nenhuma sacanagem muito gigante. O que a galera do chat acha sobre esse comando que tá rolando aí? Bota aí no chat, gente. Eu vou mostrar os dois no topo. Beleza. Ok. E... Um, dois, três, quatro, cinco. A taça tem derrução. Ela é uma criatura agora. Beleza. Essa taça aí é igual a minha, só que parte... Não, não. É a antiga. Não, é a velha. Tá tudo emparalhado. Eu ainda tenho quatro de terreno aqui. Quem... Cara, eu preciso botar em alguém. Precisa. Fica à vontade. O que você tem aí? Eu tenho um, dois, três. Tiago, você tem quanto? Eu tenho um quatro, quatro. Calma, bate em mim não. E de vida? De vida? 28. Ele tem mais vida que todo mundo. O Lias não tem quanto? Tem 18. Bastante. E quanto que é o Aminatou? Aminatou? Como assim? É, quanto que ele é de poder resistência. Ah, Aminatou, ela é... Ela tem... Tá com duas... Duas marcadoras de lealdade, só. Não, o... O Dolinho foi mal. Ah. O Dolinho, ele é 3-3, eu acho, se não me engano. Tá, eu vou bater cinco com o Antaça no... No Lias. Bate na... Bate na Chandra, bate na Chandra. Tá, já foi, já foi. Já sentou. Vai tomar... É... Estou... 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 Pare em não, Nath. Tá, tá bom. Ih, passei. Boa sorte aí pra vocês. Tá bom! Caralho! Caralho, mano. Como assim? Boa sorte pra você, Bia? Pô, você tá com seis de vida, Bia. Me ajuda, Bia, por favor. Estou tentando! Caraca. Tirei o Nath. Ó, tirei o Nath. É, agora ele vai dar dano duas vezes. É. Tá de boa. Não, Bia. Não, Bia. Ô, Lias, o que você tem de criatura no seu cemitério? Eita! Tem bastante coisa. Scorcher, birds... Limitou um cavu. Javali. Tá. Bastante coisa valiosa. O cavu dá dano em qualquer criatura ou não só criatura? Criatura. Thiago, você tem criatura boa aí no seu cemitério? Hã... Nopes. Tenho só artefato. Criatura, você tem? É, o que que é? Tem criatura boa aí no seu cemitério? Eu tenho o vampiro que... O vampiro não, o ninja. Tá, mas esse ninja nós não... O vampiro ninja. É. Tá difícil aí, meu querido? Tá, tá. Isso. Lá, vê o ladrão de sepultura. Você não tem counter pra aquele alminap, não? Tô, eu tenho o custo dele. Tô, eu tenho o custo dele. Você não tem counter pra aquele alminap, não? Qual é o custo dele? É 4, 5, 6 agora. Tenho não. Caralho. Tá da hora, tá da hora. Eu vou... Palavras de desespero. Escrita de HDM. É uma leite quenta tapada. Ela pode gerar uma mana preta. Eu posso pagar 2, virar e adicionar uma mana preta pra cada criatura preta no meu cemitério. Normalmente é 2. Então ela não vai fazer muita coisa. Ah... Tansar. Nossa, velho. Nossa, velho. Agora que... Nossa, velho. Olha, Erson. Você gosta muito da sua Xandra, né? Quanto você tá de vida, pai? Só me fala isso. Eu tô com 22. Demorou. Você gosta dessa Xandra? Não faço muita questão, não. Se quiser, é pra eu levar. Não, eu não ia levar a Xandra. Eu ia perguntar se você quer manter ela. Não, não. Cara, eu sou ruim de negócio. Moleque... Mas fala aí. Fala seu deal. Fala seu deal. Moleque, o Erson, ele não faz aliança com ninguém. Foda-se. Fala seu deal. Fala seu deal. Ia deixar a Xandra de boa aí pra eu não tomar... Pra eu não tomar porrada na volta. Ah... Para com essa ideia. O que que tem a fazer uma coisa com a outra, mano? O que que tem a fazer uma coisa com a outra? Porque eu só posso atacar você, né? Só você não tem bloco. Eu tô... Batendo com o ceifador no Lier. Ele tá tomando dois de dano? Como ele... Ele não tem bloco. E eu vou... Eita! Eu vou já... O ninjitsu da Inkiai. Fez igual o Naruto. Tacou o toco. O ceifador. Aham. Bota a Inkiai. O Lier toma cinco. E eu quero o porcão pra mim. Eita, caralho. O Lier tava com quanto de vida? Dezenove. Dezenove? Não, tava com vinte de vida. Eu tirei dois seus. Ele tomou cinco? É. Tá, então de vinte ele foi pra quinze. Quanto tem o poder resistência do porcão? Seis, seis. Quatro, quatro. Não, não. Seis, seis, né? Tá, eu... Eu peguei ele do seu cemitério e eu controlo ele, beleza? Beleza? Ok. Aqui é porcão. Porcão. Ele tem que atropelar. É, pode seguir. Lier. Vai, Lier. Tira esse porco da mesa aí, Lier. Morri? Eu morri? Duvido não matar a Bia. De repente, no topo do seu grimório, você pode morrer no turno do Tiago. É verdade. Nossa, moleque, eu deixei o negócio do meu topo. Tem pro cimic, tem pro cimic, tem pro cimic. Caralho, eu expliquei isso, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não tô morrendo. Scry, scrya. Deixou no topo? É o quê? Deixei. Beleza. Um, dois, três. Quatro. Tem balceland aí. Quatro. É. Cinco. Seis. Calma aí. Antes disso, eu vou subir a Xanda, né? Quatro. O elemental, beleza. Aí eu vou por o Dolly. Dolly! Dolly, Guaraná, dolly! Fez o Dolly? Fia. Calma. Fez o Dolly! Não sei, eu sou você que tem lente de pé. Fez o Dolly? Fez o Dolly, seis de dano aí. Caralho, você foi bem sujo, hein, meu Kurovaki? Calma aí. Seis de dano no topo. Calma, pera. Pera, playmobia. É, qual que é o alvo? Calma, ele tá pensando ainda. Ele ainda tá pensando. O alvo, ele escolhe sem entrar o Dolly. Não, beleza. Entrou. Agora ele escolhe o Dolly. O alvo é o porcão. Beleza. Show. Obrigada, viu? Matou o porcão. Beleza? Beleza. Quanto é esse bicho aí, Bia? Que bicho? O que você tem aí, mano? Ela tem três bichos na mesa. Eu tenho a taça, que não é mais criatura. O que tá de... Ah, tá. Tem... Não, não. Ela é criatura. Ela é criatura. É, sim. Tem a Calafi, que ela tá... Um, dois, três, quatro, cinco, barra três. Tem o Domador da Tempestade Sireno, que é um barra um. Só que você dá o alvo nas criaturas dela. Não, e nela também, porque ela pode... Tá. Não é momento de emoção. É. A Bia vai sobreviver, por conta disso. Cara, eu não vou sobreviver. Pode ficar pequeno. É, você lembra o que aconteceu da última vez, né, Lércio? Ó, na minha segunda vez, eu vou trigar o Nath. Mas você não vai atacar ninguém? Não, eu vou matar a Minatou. Mano, você não vai atacar... Cala a boca, Chapa. A Minatou não tá em... Ah, não, a Minatou... Ah, tá. Caralho, mano, na moral. Moleque, é muito wide. Nem pra atacar o... Ele zoou com a Bia, zoou comigo e nem pra atacar o Corvac. O problema maior é ela aí. Eu... Eu tô aceito de vida. Eu sei, mas eu não poderia dar o Trigger em você, porque você ia usar o... Fé insano aí. Então, pra que quer perder o Trigger? Vou usar o Trigger direito. Caralho, eu vou topar. Pode ir? Pode? Pode, se ele matou a Minatou, foi o final do torneio. Tá. Caralho, agora... Agora a tristeza aqui... Agora que o chat vai à loucura. Tá, todo mundo revela a carta do topo aí. Lente. Tomei três. Caralho, parabéns, Thiago. Parabéns, Thiago. Cara, e são términos? É. Caralho, velho. Você vai miracular esse término aí? Eu vou o quê? Ah, não, você não compra. Eu boto na mão, exato. Eu boto na mão. Eu não tomei nada porque é um Lente. Caralho, Thiago. Parabéns, Thiago. Parabéns, Thiago. Parabéns. Parabéns, Thiago. A Bia, tipo, tomou três, né? Sim. É, três. Lerson, o que você tem na mão aí? Parabéns. Você tem na mão ou não? Não, não tem uma carta. Não, revela do topo e bota na mão. Ah, eu tenho... Nossa, eu tomei cinco. Ah, cinco, mano. Cinco? Caralho, nossa. Toma esse lava-axe aí, então. Foi a dez, Lerson? Você toma dano também, Thiago? Eu tomei seis. Caralho, ele não deu o mira. Eu sou estúpido. E compra a carta do turno. Beleza. Você escolheu essa carta do topo? Não, não tinha como... Não tinha como manipular o topo. Quer dizer, na verdade tinha. Se eu fizesse a mina topo pra cima, mas eu fiquei com medo de tomar porradão. Aí prefiro fazer o vidente. Ah, mano. Porra, aliás, você vai ficar puto comigo, né, mano? A galera do Apaco não faz com o que o Lear comendo esse caputo. Cara, o Lear, você é muito tiltado. Só vem, mano. Só vem, tio. Não dá nada, não. Passa a mão, não. Deixa eu pensar aqui pra ver se vale a pena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Vai acabar que só uma pessoa vai ganhar mesmo, Thiago. Hã? Dá esse términos logo, bota tudo pro fundo. Por que que eu vou dar o términos? Sei lá. Ah, é mesmo, né? Ah, que se foda. Combate. Combate. Bate quatro na Xandra. Quatro voar na Xandra. Quatro voar na Xandra. Firmeza, então. Firmeza? Vai ficar? É, nós, nós... Nós... Nós, nós, nós nada. Poucas ideias, irmão. Términos. Eu, hein, tu que é o cara que gosta de ficar... Não gosta de fazer aliança. Eu já te ofereci... Vem, vem. Já te ofereci várias alianças aí, ó. Três, quatro, cinco, seis. Pronto. Todas as criaturas pro fundo do grimorio dos seus donos. É... Bia, fez? O quê? Términos. O que que isso faz? Mano, se ela não calterou... Ela não calterou do olhinho, ela vai calterar o términos, mano. Se ela tiver um negate, faz sentido. É, tudo bem. Mas, Bia, é... Pota todas as criaturas pro fundo do grimorio dos donos. Caralho, mamãe, eu vou morrer. Não vai acabar nunca este jogo. Não vai, Bia. Você joga na volta. É mais um turno que você tem de vida, Bia. Pelo amor de Deus. É todas as criaturas pro fundo? Isso. Tá bom. Tá bom. É só passa a criatura que você viveu. Deus é pai. Vai, vidente do manto. Você jogou o que sabia, vidente. Muito obrigado. E aí, eu vou fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete cartinhas na mão, né? Bia, você bota essas criaturas no fundo. Seu comandante normalmente não vai se tomando. Aqui. Triste, hein? Triste. Puta, a taça é um encantamento. Não, ela não era criatura. Então, ela fica. Ah, eu vou já pagar. Ah, droga. Eu já vou pagar. Vai, Thiago. Você tá pondo na meia alguma coisa aí, vai. Não, não. Vou fazer caça ao tesouro. Vou revelar cartas do topo do Grimora até revelar um card que não seja terreno. Depois eu coloco todos os cards revelados dessa maneira na meia 1. Terreno, terreno. Boa, garoto. Boa, garoto. Tá. É, eu revelei um torre de vigia isolada, um refúgio de Seijiri e um exército dos malditos. Caralho, vidente. É, eu não fiz... Eu não... Calma, eu não fiz lend do turno. Depois você pode revelar o topo do Grimora. Coloca aqui. Oh, cadê? Eu não coloco o topo de batalha. Tá. Eu vou fazer a torre de vigia e vou descartar o refúgio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai, Bia. Vai, Bia. Que jogo louco, gente. Que jogo louco. Calma aí. Eu vou fazer coisa ali. Eu acho. Eu vou fazer a Graça de Una aqui. A Graça de quem? Graça de Una, com retração. Ah, tá. Beleza. Você compra uma carta, né? Isso. Aí eu tenho que descartar uma carta de terreno além de pagar o custo. Vou comprar uma carta. Beleza. Aí. Pronto. Eu vou me virar aqui. O último suspiro, gente. Vamos, Bia. Eu confio em você, Bia. Vai. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou... Usar um baú do tesouro... O da vida do tesouro, vou exilar o 7. Vai comprar o Fábio agora. Vai comprar o Kino. Tô escolhendo aqui o que eu vou exilar, tá? Ok. Fica à vontade. Vou dar o 5. Caralho, só tem uma carta boa, se não... Caralho, piloto. Ok. Querem ver o que? Eu exilei que não é o terreno? Não, precisa não. Relaxa. Vamos lá. Obrigada. A gente acredita em você. Vou comprar o 3. O Lerson tá criando elemental putaço. Da hora. É. Eu vou jogar na torre de comando. Tá. Essa ilha que tu separou bonita aí é que tu pagou pro... Pro tesouro, né? Pro tesouro do tesouro, é. Tá, beleza. Quantas cartas da mão agora, Bia? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Nove, calma aí. Bia se recusa a morrer, gente. Eu preciso cavar a minha condição de vitória. Como assim, mano? Eu vou pensar duas vezes. Tá bom, pensa aí, dois vezes. Vou comprar mais uma carta. Já tá pensando um monte. É. Mano, que jogo tenso. Eu acho que essa vai ser a primeira live que vai durar só um jogo, tá ligado? Vou usar um aprendiz aqui doidão. Ó, quando ele entra, cada oponente coloca as duas cartas do topo do Grimório no cemitério. Beleza. E depois eu faço isso com a e-2. Boa. Yes, obrigado, Bia. Nossa, mano. Se eu fosse... Se eu ia remover alguma coisa... Ó. Com um slaughter pact e um homicídio. Beleza. Ah, subordinado leal. Tadinho. Isso é tão legal. Caralho, mano. Vou colocar as duas no fogo. Calma essa. Tô, tamo calmo. Tamo calmo, relaxa. Os seus outros dois animais, eu tô calmo. Tá, eu tenho... Eu já não tô tão calmo, não. O problema é o hotel, meu irmão. Tô nem aí pra você. É o café. É o café. A igreja agressiva. Não é, gente? Você tem que destruir o demônio... Com uma porrada. Com ofensas. Vai tomar no cu, diabo. Sou filha da puta. Eu vou fazer um auguri do mar, tá? Eu vou usar a vidência 2 e comprar uma carta. Nossa, mas tá cavando, hein? É o que dá, né? Fui botar um pãozinho na chapa porque eu não tomei café ainda hoje. Voltei, ainda tá no turno da Bia. Meu Deus. Tá, eu coloquei uma no topo no fundo, agora eu vou comprar uma. Aham. Achou. Mais cara de drama. Tá, aqui eu vou fazer um brainstorm. Meu Deus. Tu achou mais cara de drama. Isso se chama desespero. Tá, eu compro 3 e coloco 2 no topo. Porra, meu topo é foda. Que ia botar no fundo, né? Sim. Tá, eu vou terminar meu turno e a gente fica faltado. Ok? Vai com a... Do that. Ok, ir de lente. Tá bom. Vamos lá pra cacete Vou baixar o terreno Baixa a máquina Três manas e vai tentar baixar o cifador novamente O que que isso faz? Calma aí Ué, isso não foi pro fundo? Não, ele voltou pra mão Quem foi pro fundo foi a Ink Eye Ah, é verdade, é verdade É, dois, três Pago três, sacrifico uma criatura Ganho um ponto de vida e com uma carta Tá bom Estou pagando três Estou tentando fazer um rato Rato? Pode fazer o que você quiser Caralho Liberou geral aí Tá bom Só liga antes, aperta o pau Não, pode fazer, eu tô full tap, mano Ah, então foda Eu disse não, meu amigo Porque agora é o seu turno Da hora Quanto você tá de vida, Povac? Por que eu? Eu tô com vinte e dois Cara, o cara nada na mesa Quanto você tá de vida E tu trebe Ah, porra Esse top draw Nada a ver, mano Nossa O deck da Bia Tribal de compra É Tribal de compra de dó Vral Vivim Vral É a Vivim o que? É a Vivim no flash É que exila Olha três, né? Se você for botar ela pra cima É isso que eu vou fazer Eu vou olhar três E exilo Exilo Uma Botada pra baixo Todo o bicho Aham Beleza Nossa Muito Ok E o resto vai pro Enfim Se for uma criatura Você pode conjurar É Bota ela Bota ela embaixo da Vivim Depois Depois que você lê Se a Vivim sair Ele ainda pode conjurar Tem certeza? Um, dois, três, quatro, cinco Sim Ele me Cavalier of Flame Cavalier of Flame Beleza Quando ele entra Eu descarto E compro aquele Mini 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 pá Mini pá Pode descartar a X carta E comprar a X Beleza Eu vou fazer isso Eu vou descartar essa bosta Peraí, lê pra mim O que ele faz Pelo amor de Deus Quando o Cavaleiro da Fama Entra no Da Fama? Ah, tô lendo aqui Da Flama Da Flames No Fogo Foda-se Descarte N number de cartas E aí compra aquele número Quando ele morre Eu dou X de dano Em cada Plane Walker E Init Travou Puta merda Oh, carai Peraí, tio Peraí que travou Peraí que travou Pronto, destravou Quando eu exilo ele Quando eu exilo ele Com a taça Como eu vou morrer? Não Não Porra, Juiz Ajuda Juiz, ajuda Ele dá X de dano Qual é a condição do X? É, número de terrenos do cemitério É Ô, carai É Tem três Tem três, olha só que coisa Tem três terrenos Legal, mano Quando ele entra Ah, peraí Eu precisou do Draume Por causa de quê? Dele Por causa dele, ô, demônio Ah, tu descartou, né? Uma carta Descartou uma carta É isso aí, carai Você pode brincar ele Pra descartar a carta Eu só vou comprar Aí Eu não Quero essa carta Pode jogar Beleza Desvirei o bond Comprei a cartinha Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Tá, deixa eu deixar isso Separado aqui, ô Um, dois Três Quatro Isso aqui tá separado Então eu tenho Um, dois, três, quatro Cinco manas Tá Já que eu só tenho Cinco manas Eu preciso me proteger De vocês Mais caráteres Eu vou pagar Eu vou pagar Eu vou pagar cinco Eu vou fazer o gênio Dos desejos Ele é uma criatura Voar Quatro, quatro Ele entra em campo de batalha Com três marcadores Eu posso Pagar Quatro Quatro Mana, né? Remover o Remover o marcador De desejo dele E revelar a carta Do topo do Grimorio Se eu fizer isso Eu posso jogar aquele Carta sem pagar O custo de mana Se eu não fizer isso Eu exilo ele Beleza? Ele é um elemental? Não, ele é um gênio Porra, isso é legal Se ele fosse um elemental Tu ia botar isso Tudo é com certeza, né? Porra E por mim é isso Tá jogando, Bia Caraca Eu vou ver meu pão Peraí Não me ataque não, tá? Que eu vou ver meu pão Rapidão Eu vou sacrificar o algoritmo Da do Más Pra dar a renda 2 Sim, senhora Nessa hora No Mezão Que Nessa hora aí no Mezão A gente teria mudado Todo top draw dele E colocado num de terreno Ó, as duas foram pro fundo, tá? Beleza Comprar a minha colocada Grande bota Escolar Eu espero que você acabe Com o meu sofrimento No próximo turno Caralho Que tristeza, mano Ai, eu vou pagar um, dois Pior que ele não pode, mano Porque se ele for pra cima de você Ele abre Ele toma Tá meio que Gruelado pra geral Ó, eu paguei três E fiz um ladão da sanidade Beleza Quando ele dá Onde ele diz combate Ele rouba Eu olho os três cards Isso Três cards Eu edilo um Que eu faço pra baixo Coloco o resto no cemitério E enquanto aquele card Ficar de lado Eu posso olhar E conjurar E eu uso Mana de qualquer cor É, a gente tem que destruir isso aí Pra não ter que dar o trabalho De mostrar a carta pra ela Sem a pessoa ver Porque isso aí Toda hora No EAD Ia ficar bem difícil É, pode ir, Kovac Beleza Vou destapar O que que houve? Eu fiz o ladrão da sanidade Tá bom E eu espero que o Kovac Acabe com o meu sofrimento Caraca, tu quer morrer? Mano Tem que matar a Bia Pra a gente não ter que resolver O ladrão da sanidade Três de vida é muita vida, Bia Aham Aham Eu vou achar uma Uma fat lady pobre aqui Uma vacin? Parece fat lady pobre Que vacin, mano Tá vacin, mano Tá doidão, Bacão Tá doidão demais Quanto que é essas criaturas aí, Bia? É, dois e dois E um dois Ah lá, Lerso O Piruletoso perguntou Se pode abrir uma trad na moca Pode disputar, mano Eu vou ter um call Hoje à tarde sobre isso Fica animado, hein, o Piru Homem de negócios Piru, piru, piru Piru, piru Ô, Ravenu Não existe outro Lerso A não ser o Lerso da trad Lerso da trad é o único É o único Lerso possível No multiverso Eu vou jogar 5 E baixar meu comandante Hum, esquisitou aí, time Fez O que que ele faz, seu comandante? Ele vai dar fear Pra todos os meus ratos Ele é um, dois, três E eu posso virar ele Sacrificar um rato E colocar x ratos Um barra um Na mesa Fichas Onde x é o número de ratos Que eu controlo Tá Ou não bate não Pelo amor de Deus Você acabou de falar Que eu vou acabar Que eu tô sofrendo Eu vou falar Autista faz o que mesmo, Corvac? Ele casta rato E mais Meu rato tem ameaçar Eu posso pagar dois E virar Pra criar um rato Um barra um Eu posso pagar quatro Virar e sacrificar três ratos Pra ganhar o controle da criatura Calma aí Calma aí Você pode pagar quanto? Dois Nossa Pra criar uma ficha Quatro E sacrificar três ratos Pra ganhar o controle da criatura Alta Ok Beleza? Uhum Beleza Beleza Nossa É o que você bate o sofrimento Ou não? Não Não, me deixa Aí azedou real Pra caralho Ah não A última vez que isso aconteceu Deu ruim Combate Toma, Bia Eu tô batendo Dois Três E um dois Dois Na Bia Os dois tem ameaçar E fear Ameaçar E fear Nossa Conta sobre o show Da Vanessa Camargo É muito bom Olha que coisa linda, mano O chat, mano É Dois 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 Tá Eu exilei quatro aqui Uhum Se der A Vanessa Camargo Foi muito sinistra É Eu vou destruir um Qual? Não Não Não, é importante Um é o relé de muslet O outro é o Ceifador Destrói o rato Destrói o rato É, destrói o rato Eu vou responder Tá bom Como aqui Vou pegar três Sacrificar o rato Ganhar um de vida E comprar uma carga Caralho Ainda ganha vida Puta merda Qual o custo de mana Do outro? É três Você vai fazer Pra cagar ele também? Vou É lógico que eu vou Streamar o Final Fantasy Sua câmera perdeu o foco Ah, peraí Bom, joga aí Depois você resolve O que você vai fazer com ele? Eu paguei três E eu vou voltar A permanente alvo Com custo três Pra mão Beleza Você não toma nada E eu vou comprar uma carga E alguém ainda está vivo Alguém ainda está vivo Sim É, vai Troca Como ela está viva Eu vou estourar a vastidão Para procurar um panto Não pode ser guilher Quanto de vida a Bia está? A Bia é três Porra, mano Não é possível Não é possível Cara, eu coloquei o comandante Para dar fear Para os ratos Que já tinha ameaçar Para conseguir Dar quatro de dano nela É o quarto turno seguido Que eu compro o terreno Bem-vindo ao meu mundo E agora Eu não posso usar Foda Eu vou usar a Chandra Eu vou usar a Chandra A Vivian Eu vou matar ela Olha o desespero Nossa, muito bom Já vou castar O Grumly Grumly Aham O Grumly Ele é três, três, né? É por enquanto Caralho A tendência é piorar É porque a taça Pode brincar as criaturas, né? E as criaturas começam a ganhar Não, mas ele continua três, três Se a taça vai brincar as criaturas Ô chefe, acompanha aí Leave Play Mobile Alone É o que? Fez, fez Não sei de nada Não Sou Tobia Tá, o que que você fez? É o Grumly E ele foi o que? Mas não Entrou É Isso é um bicho não humano entrar Ele entra com o marcador mesmo Eu vou castar o Omnath Caralho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem oito aí, Liarsson? Tem a... Ai, não A bounce tá ali Puta, não dá, mano Faltou o Olho Ai, eu jurava Nossa, a Bia vai viver mais um Bia, tenta 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 focar a tua câmera É, eu não sei como é que tá Isso, agora bota no playmatch Rápido Vai, playmatch, vai Isso Agora a coisa é de lado Faz assim, ó Tenta a câmera total com a mão Isso, tampa a câmera Quase foi Agora vai lá, vai lá Bota a mão no playmatch Aí, cara Poxa, que pena Que você não conseguiu fazer o Omnath, hein E aí, Gustavo Como é que você tá, malucão? Caralho Te zoou mesmo, hein Caralho Aí, Biridi Ouviu essa? Que pena que você não conseguiu fazer Eu não consigo Eu não consigo aguentar Ofensa E ficar numa boa Eu vou dar um reverse Rebuke na Bia Não, mentira Valeu O que tu faz? Vou voltar pelos permanentes Pra sua mão Devolve todos os permanentes Que o oponente alvo Controla pra mão do seu dono As mãos Olha aí Ah, bom Caralho, Bia Que tec azul e preto É esse que não tem counter Não controla jogo Meu Deus Não controla jogo? Ela tá com três vidas Pra maior capa É Bom, aí Você tem três de vida, né, Bia? Tenho Então é o seguinte Eu vou bater Três em você Não, esse bicho aí não tem ímpeto, caralho Como não? Não Pelo menos ainda Nossa, né Eu esqueço que não dá pra roubar Seis na Bia Ai, caralho Beleza Morreu, Bia? Ah, não acredito Eu era o único que não queria que a Bia morresse Que merda Mas eu não ligo muito pra você Bateu quanto nela, ô Lerson? Lerson, bateu quanto nela? Seis Caralho, seis Obrigada, viu, Lerson? Nada Eu tenho que manter Eu tô invicto Nessa Nos mesão aqui Bia, você tá devendo três Pro próximo Pro próximo Pro próximo mesão Caralho, por que que eu sou louvo agora? Não fiz nada, gente Pelo amor de Deus Bom, aí no fim do turno Ele vai entrar com mais um mais um aqui O Ferenção Isso, garoto Vai descartar a carta? Pode comprar a carta? Eu vou descartar zero Vou comprar zero Sem cartas na mão? Sem cartas na mão Pode seguir aí, Thiago Agora é a chance que vocês me derrubarem Eu tenho quatro trocas na mão Ah, caralho Tem que matar a minha Eu posso Responder o tri... Não Eu posso Posso voltar Posso voltar aí antes do seu Wage Step Que eu esqueci que eu tinha que pegar algo pra fazer? Vocês viram a Narset que saiu nesse momento? Não, não, não vi não Assim que acabar esse Esse Mesão aqui Eu vou botar pra galera Pra gente ver junto Ô, bonito Eu posso Posso fazer uma Uma zoeira aqui, não? Nossa, ela é Temur, mano Que? Faz logo já Ela não é G-Sky? Ela é G-Sky, é verdade Ah, tá, porra Faz logo Não, eu preciso saber se o Lierson Deixa eu fazer uma zoeirinha aqui, porra Antes dele... Faz, mano Eu tô sem carta na mão Não, não Eu tô perguntando se você pode voltar pra tua End Step Antes do Blink no One A Two aí, ó Não Foda-se Caralho Que maluco, né, mano? Ele é muito... Eu sou competitivo Tá bom, Fone, assim, tá Desvirei tudo aqui, então Comprei uma cartucinha Oh, uma bela ilha Uma Island E aí Eu vou fazer uma brincadeirinha Eu tô... Eu com certeza vou morrer Na volta, tá ligado? Deixa eu ver se... Ah Ah, porque... Caralho Calma, mano Porra, tá nervoso Esse bicho tem alcance aí, Lierson, não? Não Não tem alcance, né? Tá, beleza Então, eu tenho aqui Um, dois Três Eu vou defender ele com o Cláudio Com o Cláudio? Cinco É Seis Caralho, eu não acredito, mano Eu não acredito Eu tenho um ano, velho Eu tenho um ano pra fazer as duas coisas Eu vou pagar seis Vou fazer um semeador da discórdia Eu amo o nome desta carta Semeador da discórdia, chat É uma criatura custo seis Demônio Voar seis Seis Conforme ele entra em campo de batalha Eu escolho dois jogadores Toda vez que o dano é causado A um dos jogadores escolhidos O outro jogador escolhido também Perde uma quantidade equivalente De ponto de vida Só que eu vou Tá entendendo Quem que vai morrer, né? Eu vou virar Eu vou virar aqui certinho As manas Pra não fazer Você quer ganhar de novo, Lierson? Eu queria, mano Mas não vai rolar Eu acho, Lierson Que se você fizer aliança Com o Korvac Você vai estar dando uma dicusão Porque não é esse tipo de coisa Que você faz pra ganhar jogo E eu tô batendo Eu tô batendo Eu tô batendo quatro Voar aí no Korvac Beleza Então eu tomo quatro Lierson toma quatro É, exatamente isso Beleza Tiago, eu conto com você Pra vingar a minha morte Eu vou te vingar, Bia Porque eu queria que você ganhasse Esse jogo, Bia Eu também Calma aí O que mais você vai fazer? Você foi a 19 Né? E o Lircin Foi a 6 Foi a quanto? A 6 Lircin Não deu, pai Eu só queria Eu só queria avisar Que eu tenho quatro Manas em pé, tá? Não, não, não A troco de nada mesmo Só pra avisar Vai, Korvac Joga Tem quantas cartas na mão, Korvac? Eu tenho quatro Vou pegar a minha quinta carta agora Nossa, mas tem carta pra caralho, mano Nossa, eu vou precisar de um milagre pra ganhar Eu sou muito bom em milagre, velho O milagre tá no topo É, mano Eu tô... O que que é isso? Você baixou aí? Coffee da Kabbalah? Não Grita de Angra Day Ah, tá Eu já te chamava Eu já te ia falar Faltor deambólico Fez? Fez Vou procurar uma carta no meu deck Meu deck é pré-montado O deck pré-montado não tem counter Pelo menos a Wizard mantém essa postura ainda Você tem que eu fazer olhar-se nela? Vai se matar? Não É, dependendo da carta que eu uso, assim Mas não, não é o objetivo Bate no Lierso, cara Eu tenho bloco, mano Eu sei, ele não vai bater em você Se ele bater em você, ele perde vida E eu faço questão de matar meu bicho pra limpar a mesa Não, o Kovac vai pegar a global agora Eu não tenho a global, no deck Quer dizer, eu acho que tem uma Na verdade Não sei se pode eu falar Ah, que delícia esse cafézinho gelado E aí, galera Momentos finais Eu quero saber, galera do chat Quem eles apostam que vai ganhar Se é o Kovacão da Massa com 19 de vida Tutorando uma carta agora Se é o Lier 5 com 6 de vida E implorando pro top deck dele ser bom Ou se é o Thiago com 22 de vida Que claramente está à frente na partida Mas claramente vai ser focado pelos dois agora Quero que vocês coloquem aí quem vocês acham que vai ganhar esse jogo Ou se a Bia vai dar um ressuscitar ali Vai voltar dos mortos E vai, sei lá, fazer alguma coisa Torçam por mim, gente Corvaio que paga 6 de vida pra matar o Lier É, traição tumular Encantamento Toda vez que uma criatura que eu não controlo morrer Eu devolvo ela pro campo de batalha sob meu controle Com o marcador mais um mais um E ela é um zumbi Caralho! Calma aí Toda vez que uma criatura que você não controla morrer Devolve essa criatura Pra mim com mais um mais um preto e zumbi Eu só tenho Eu tenho três cartas Que podem virar o jogo no meu deck Aí tu vai Aí tu vai e compra terreno Oi? Eu tenho uma criatura de pé? Isso, só uma criatura de pé Tá, eu tô indo pro combate Vai pro combate, irmão Eu tô Batendo dois em você Batendo dois em mim Ameaçar não tem o que fazer Eu vou só Tomar dois aí, então Tomar dois E esse jogo tá ficando muito bom, moleque Esse jogo tá ficando muito bom Vai, Eliezer Vai, Eliezer Faz teu nome, irmão Faz teu nome Faz teu nome Limpa a mesa que eu gosto Terreno 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 Peraí, peraí, peraí Ai, Jesus Vai começar a contar essas porra das suas manos Quanto custo essa porra É toda vez que a criatura morre, né, Kovac? É Tá, beleza Nossa, peraí, peraí, peraí Desespero Animou Animou Eu gosto quando ele se anima Quanto você tem de vida, Kovac? 19 19 Você tá tudo tapado? Aham Eu tenho uma Nossa, dá pra tirar você, eu acho Por que? Caramba Duvido, duvido Eu sou o mais fácil de tirar Tira o Thiago primeiro Mais fácil de tirar Tu tá com 19 de vida Eu tô com 20, mano Então, você é o mais difícil de tirar É verdade, Thiago Peraí, você acabou de se entregar Mano, eu tô com 1 de vida a mais do que ele Todo virado Todas as o Thiago morrerem Elas voltam pra mim Só que se o Thiago morrer Eu perco a criatura dele de qualquer forma É, mas o meu medo é esse bicho aí Que eu não posso deixar ele Tu tem alguma coisa que resolve encantamento? Esse É, Lierson Se você bater em mim Me dá dano Você toma dano também, tá? Tem esse detalhe Por causa do bicho do Thiago São pequenos detalhes, Lierson Pequenos detalhes, Lierson Você vai se deixar levar Por pequenos detalhes Se eu tomar 6 de dano Você morreu Esse não é o Lierson Pistola Que eu conheço O Lierson Pistola Que eu conheço, irmão Se você me matar agora, Lierson Você morre na volta Isso aí é claro Caralho Aquele bicho seu voa, né? Aham Eu não vou atacar você, Lierson Relaxa Ixi Ele vai me atacar e você morre Não vai fazer diferença em um Aquele bicho preto seu ali Só tem ETB, né? Ele não faz mais nada Isso, isso, isso É só ETB Ele tá quanto? É mentira Pô, alguém coloca essa carta preta aí Do Thiago que eu não consigo ler ela É o semeador da discórdia Coloca aí no chat, chat Ah, é Não, não Essa carta Ah, não Essa carta aí É verdade Esquece, esquece, esquece Tá, tá Calma aí Ô, Bia Juiz Juiz Se o semeador da discórdia Sair do jogo Ah, não, não Deixa pra lá Tiago, não faz pergunta burra, Thiago É o desespero Ah, pagou quanto aí, Lércio? Pagou Sete Sete Meteor Golem Você tá ligado que o semeador da discórdia Se você matar ele vai pro Korvac, né? Então Tá, eu vou fazer o seguinte Calma, calma Calma, calma Tiago Calma, respira Tá, tô respirando Primeiro eu vou Primeiro eu vou destruir o encantamento do Korvac Ah, entendi Tu vai brincar ela com a taça Tá, entendi, entendi Exatamente Você vai responder, Tiago? Não vou responder Não tenho o que fazer Destruir o encantamento Exato Ele ganhou Ele ganhou um marcador mais ou mais Tá Aí Aí Tá quantas cartas na mão agora, aliás? Nenhuma Tá Eu tô no top draw Eu tô jogando no top draw Beleza Senta porrada no Tiago agora Calma, cara Tô calma Eu vou Bater Em Você, Korvac Você vai tomar o dano Dano de quem? O semeador do Discord Deu como alvo Eu e você Toda vez que você tomar dano Eu vou Ah, tá, tá, tá Então tá Então eu não vou fazer Você mole Calma Eu vou Eu vou Eu vou passar e brincar Não vai não A Discord Antes de ir pro sua end phase Eu vou pagar 4 Fim absoluto Exilo a permanente alvo Que não seja terreno E exila essa taça aí, meu irmão Nossa Finalmente Viu? Não bate no Tiago, meu Vai morrer agora Sou quente Posso? Posso? Fode Vou de jeito Tá vendo? O problema é minha Ué Ué Tô jogando o jogo Tiago tirou da meia, meu irmão Tirei da cueca, meu irmão Tirei da cueca Mano, o namorado foi muito lindo isso agora Meu Deus Eu não sei nem o que fazer Eu tô nervoso, gente Eu não sei o que fazer 6, 10 Eu queria dar 19 no... No Corvacão Caralho Ahn... Quantas cartas na mão você tem, Corvac? Eu tenho duas cartas na mão Tá Combate Combate? Eu vou... Bater... Ai, caralho Ahn... Calma aí, irmão Calma aí, irmão Tu tem quantas? Duas? Duas Tá Jesus, meu coração tá palpitando Merda Que bom Isso quer dizer que você tá vivo Que eu tô vivo Foda-se Eu vou bater 10 em você, Corvac Beleza Alguma resposta, time? Não Não Corvac vai a... A 9 E o Lerson vai a... Menos 4 É isso? Calma, calma aí Calma, calma aí Vai, vem aí, Lerson Mas não vai tirar a carta da perna, não, Lerson Não é não Deixa eu ver se eu não treino nada com o Flashback Nada que... É sempre bom... É sempre bom rever Tem por nenhum, mano Tem por nenhum Já era GG Já era GG É nóis, então, meus queridos Porque agora, ó Uma azul Duas azuis O que que... O que que teus ratos tem? O que que teus criaturas tem? As criaturas tem a medrontar, isso? Tem mais é que se fuder Os ratos Ah, os ratos A medrontar e fear Ah, os ratos, né? O para e o do afir Tá Tu tem duas cartas na mão, né? É Eu consigo fazer isso tudo? Não consigo, né? Não tenho essa mana toda Um, dois Um, dois Três, quatro, cinco, seis E vai me sobrar quatro de mana Tá, vamos lá É o que tem pra fazer hoje, né? Um, dois Três Quatro Cinco E seis Eu tô fazendo Esfintes da Ilha de Dwar É... Voar Manto Cinco barra cinco Eu posso olhar o topo do meu grimório a qualquer momento Beleza? Eu vou olhar aqui rapidão Uma merda de carta É... Eu vou descer o aqueduto de Mir Ele entra em campo de batalha virado Quando ele entra em campo de batalha virado Quando ele entra em campo eu devolvo um terreno pra minha mão Vou ver o Lodassal Tá bom? E aí me sobraram aqui três manas ainda Puta que pariu Vou ter que... Tá, foda-se Eu vou pagar as quatro manas aqui E vou fazer o... Noob Noob form É o encantamento quando entra em campo de batalha Ele se torna uma aura com encantar criatura Eu manifesto o topo do meu grimório E eu anexo o noob form a ele A criatura encantada tem voar e resistência à magia Meu irmão Aqui ó É a hora dos black blocs É a hora dos black blocs E o da black bloc na mesa 2 barra 2 Voar Resistência à magia Tá jogando irmão Vai lá Vai lá garoto Vai garoto Vai garoto Eu não acredito que eu vou ganhar um jogo nesse cara Vai garoto Brilha Brilha corvagem Acabou Essa é pra você Bia Essa é pra você Bia É em sua homenagem 82 pessoas vendo a vitória Pela primeira vez Do mesão Do Thiago Com o deckzinho Pré montado irmão Pré montado Lerson Eu só queria te dizer uma coisa Ih Lerson não tá ouvindo Lerson foi embora E eu só fui embora mano Eu só queria dizer que eu amo Lerson tá Só isso Meu Deus Meu coração Tchau